Está reaberta a sessão. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputada Mônica. Boa tarde, presidente. Deputada enfermeira Rejane, deputado Gustavo Schmidt. Boa tarde, deputada Lucinha, deputada Marta Rocha, deputado Luiz. Ok. Boa tarde a todas e todos. Vamos à pauta. Anuncio. Sessão ordinária do dia 14 de outubro de 2021, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 31.20 de 20, de autoria do deputado Carlos Mink, que altera os dispositivos da lei 4528, de 28 de março de 2005, atendendo ao disposto nas leis federais 9.394, de 96 e 11.645, de 2008. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Educação, de Cultura, de Combate às Discriminações, Preconceito de Raça, Cor, Etnia e Procedência Nacional, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer, deputado Márcio Pacheco, deputado Márcio Pacheco, pela Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, projeto de lei 31.20 de 20, de autoria do deputado Carlos Mink, altera dispositivo da lei 4528, de 2005, que atende disposto nas leis federais 9.394, de 96 e 11.645, de 2008. O parecer é, pela constitucionalidade, com duas emendas, uma modificativa ao artigo 2º do projeto de lei e a outra... Eu só vou dar outra, porque diz aqui a doutora Milena, que o deputado Carlos Mink aceitou, porque eu, particularmente, sou contra. O Poder Executivo regulamentará a presente lei. O Poder Executivo pode regulamentar qualquer lei, mas, como eu estou lendo o parecer, apesar da minha discordância, e eu cumpro os acordos, eu sou totalmente contrário, mas o parecer é com duas emendas, modificativa 2 e aditivo... Modificativa 1 e aditivo 2. Ok. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Deputado Rubens Montempo. Deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Cultura, deputado Eliomar Coelho. Deputado Eliomar Coelho. Deputado Valdeque Carneiro. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito favorável. Pela Comissão de Combate às Discriminações, deputada Mônica Francisco. Presidente, parabenizando o deputado Carlos Min, que o presente projeto possui enorme relevância histórica e social, porque ele adequa as diretrizes do sistema de ensino do Estado do Rio de Janeiro à Lei Federal 11.645, de 2008, que determina a obrigatoriedade do ensino da história, cultura e lutas dos povos indígenas do Brasil e da América Latina, nos currículos da educação básica. Segundo o censo escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, NEP 2015, apenas um quarto das escolas brasileiras pautaram o racismo nas suas ações pedagógicas. Além de que, quatro em dez instituições não debatem, não debateram a desigualdade social e 52% delas não abordaram a diversidade religiosa. Portanto, o cotidiano escolar ainda apresenta diversos desafios para a implementação e efetivação dessa legislação. Dessa forma, se trata de uma iniciativa fundamental, importante, que busca enfrentar o apagamento e a invisibilização da nossa formação histórica, das contribuições dos povos indígenas e afro-brasileiros, reconhecendo a diversidade da nossa sociedade e possibilitando políticas educacionais que fomentem, sobretudo, a tolerância e o enfrentamento à discriminação. Nessa medida, nós propusemos a seguinte emenda para aperfeiçoar a proposição. Uma emenda modificativa para que o conteúdo programático que se refere à linha A inclua diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, resgatando a sua participação na formação da sociedade nacional nas áreas sociais, econômicas e políticas. Social, econômica e política. estuposto a parecer é favorável. Comissão de orçamento, deputado Luiz Paulo. Comissão de orçamento, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, ainda é o primeiro PL no mérito pela comissão de orçamento também favorável. Com os pareceres emitidos, sem discussão. Deputado Carlos Mink, está com o microfone aberto. Quer discutir, deputado? Deputado Carlos Mink. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu 17 emendas e retorna às comissões. Em regime de urgência, a discussão única, projeto de lei 48.12.21, de autoria do deputado Luiz Paulo, expõe sobre a criação do programa de apoio ao trabalhador autônomo motorizado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O presidente de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Transporte e Orçamento. Para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça, deputada Mônica Francisco. Deputada Mônica Francisco. Favorável, presidente. Pela comissão de Transporte, deputada Enfermeira Rejane. Pela comissão de Orçamento. Deputada Elio Amar. Deputado Elio Amar. A presidência designa a deputada Enfermeira Rejane para emitir o parecer. Presidente, questão de ordem, assim que for possível. Já, já. Comissão de Orçamento. Parecer é favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Queria discutir, senhor presidente. Por favor, deputado. Antes, senhor presidente, a discussão, pedir autorização à vossa excelência, porque não houve tempo hábil, mas dá coautoria a deputada Lucinha e o subtenente Bernardo a esse projeto. Pode ser? Sempre. Obrigado. Senhor presidente, deputado André Siciliano, senhoras e senhores deputados presentes de forma presencial e remota. Vou discutir o Projeto de Lei 4.812 de 21, que sou autor em coautoria com as deputadas Lucinha e subtenente Bernardo, que tem a seguinte emenda, dispõe sobre a criação do Programa de Apoio ao Trabalhador Autônomo Motorizado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. No artigo 1º, nós queremos criar o Programa de Apoio ao Trabalhador Autônomo Motorizado, que eu estou intitulando de PATRAN, e evidentemente no nosso Estado do Rio de Janeiro. prefeitos desta lei serão considerados trabalhadores autônomos, motorizados, todos aqueles que comprovem fazer uso de veículo particular, carro, moto, van e Kombi, para o exercício de sua atividade profissional. No artigo 3º, queremos que o Departamento de Trânsito disponibilize canais de atendimentos exclusivos em meios físicos e digitais para atendimento dos cidadãos abrangidos pela presente lei. Além do mais, o Poder Executivo fica possibilitado de firmar convênio com as instituições educacionais que possam oferecer curso de formação profissional gratuito aos profissionais abrangidos pela presente lei, isto é, pelo Trabalhador Autônomo Motorizado. E, finalmente, nos artigos 5º e 6º, a gente quer que a AG Rio abra uma linha de financiamento para atender esses profissionais, quer seja para reformar seus veículos com empréstimos ou até mesmo para aquisição de equipamentos de proteção individual, no caso específico aí das motos. E, no artigo 6º, estamos aqui sugerindo para que esses profissionais possam continuar atuando que o DETRAN parcele em até 24 meses, deputada Lucinha, os débitos referentes à IPVA, multa e licenciamento. Então, é um projeto de lei que cria um programa de um forte caráter essencial, visto que, com a pandemia, deputada Renata, não se assuste com esse número, o número de motoristas de aplicativos, somados com o de motoboys, talvez já seja superior a 250 mil. A senhora veja como avançou esse tipo de trabalho na sociedade e as pessoas estão sobrevivendo disso. Então, diante desse quadro, é imprescindível que o poder público estadual colabore para que essas pessoas tenham alguma forma de renda e continuem prestando serviços relevantes à nossa sociedade. Assim posto, senhor presidente, queria pedir aos senhores parlamentares a aprovação do presente projeto de lei. Muito obrigado. Sr. Presidente, eu gostaria de discutir esse projeto. Deputado Eleomar para discutir. Em seguida, questão de ordem da deputada Mônica. Sr. Presidente dos Trabalhos desta Sessão, nobre deputado André Siciliano, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, presos, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TVA Légia, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Esse projeto do nobre deputado Lula Paulo é um projeto que deve merecer, da parte dos deputados e deputadas desta Casa, realmente uma apreciação, um olhar voltado para o que está acontecendo nos dias atuais em relação ao mundo do trabalho. O mundo do trabalho que está cada vez mais sendo ocupado exatamente pela iniciativa privada, deixando o público cada vez com menos espaço, portanto também com menos garantia, com menos possibilidades de garantir direitos de cidadãos. Essa questão do Uber, isso daí é talvez no lado, eu vejo como o lado mais funuel, mais perverso, exatamente do capital, adentrando naquilo que deveria ser voltado para garantir uma qualidade de vida para todos e para todas, e faz exatamente o contrário. retirando do trabalhador aquilo que é o direito dele, a tranquilidade de poder trabalhar, cumprir com os seus bebês, tendo acesso à cobertura da parte da assistência social, ou seja, tudo isso daí está sendo eliminado, e mais, cada eliminação significa um aumento na precarização devido ao trabalhador. Isso daí realmente é um negócio, enfim, como é, digamos, uma ação agressiva do capital, ela é, e essa ação agressiva, ela é nova, não faz muito tempo, então ainda não existiu o que é necessário e suficiente para se fazer uma avaliação e inclusive começar a trabalhar no nosso caso, parlamentares, em termos de elaboração legislativa, exatamente legislações que dê proteção ao trabalhador, que garanta ao trabalhador aquilo que é direito dele se dê com o nível de dignidade. Então, esse projeto é um projeto que realmente merece uma atenção especial das deputadas e deputadas desta casa que realmente merece a aprovação por unanimidade, porque significa um certo respeito que a gente tem com o trabalhador. É que esse senhor está sendo massacrado. A questão da urbanização é um verdadeiro massacro, tanto em cima daquele que está tem o seu carro, entendeu? Não é um carro, às vezes, até para ir para o trabalho, voltar para o trabalho, facilitar a locomoção, a locomoção nas suas atividades profissionais. De repente, nas horas, você tem que pegar esse carro e colocar ele dirigindo para aumentar recursos que garantam a sustentação da sua família. isso já me deu uma coisa, tem garantido de lado, a questão do delivery é que também não é moralidade total, total. Quer dizer, esses rapazes nessas motocicletas, aliás, tem não só motocicletas, já tem até alguns de bicicletas que no dia desse eu ia atravessando o túnel ali de Copacabana para Botafogo e de repente vem no escape. Quer dizer, não é mais motocicleta, não é mais bicicleta, agora já no escape. O cidadão lá põe o pé e manda a brasa e vai correndo para fazer a entrega de delivery. Realmente, aí, tem nenhum direito a nada. Se acontece um desastre, simplesmente esse cidadão fica a merecer, não se sabe de quê, da caridade dos outros, dos companheiros, dos vizinhos, daqueles que lhes estão mais próximos, porque não há a menor assistência, não há o menor socorro em termos de uma legislação de previdência que existe para a Bahia. de maneira que o projeto feito, elaborado, já tira o deputado de Paulo, de uma fluididade e que chega num momento oportuno porque a gente tem que começar realmente a colocar elementos que restringam cada vez mais a ação agressiva, perversa e cruel do capital em cima do trabalhador. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer a respeito do ovo próprio. Deputada Mônica Francisco, por favor. Muito obrigada, presidente. Eu gostaria de solicitar a vossa excelência que chamasse os trabalhos à ordem para que eu pudesse evocar o parecer de constitucionalidade pela CCJ. Eu estava, fui pega de surpresa, estava atendendo uma mensagem e depois percebi pela assessoria. Então, eu gostaria de solicitar a vossa excelência que eu pudesse evocar a constitucionalidade do projeto e que também pudéssemos emitir parecer pela comissão do trabalho ao projeto de lei 4812 de 2021. Já parabenizando o autor, deputado Luiz Paulo. Ok, Mônica. Não ouvi, presidente, desculpe. Vossa excelência pediu para dar parecer sobre projeto de lei 4812 de 2021 e se possível vossa excelência chamar os trabalhos à ordem para que eu evocasse corretamente o parecer de constitucionalidade. no momento, eu falei favorável, mas era constitucionalidade. Mas deixamos os trabalhos à ordem qual de novo o parecer de vossa excelência. Pela constitucionalidade, presidente. Ok. Com os pareceres emitidos. Posso emitir o parecer pela comissão do trabalho ao 4812? Pode ser. Pode ser. Obrigada, presidente. Parabenizando já o autor, deputado Luiz Paulo. Durante a pandemia ficou demonstrado a importância social do trabalho desses entregadores e entregadoras que já feitas aqui na discussão algumas caracterizações importantes sobre a precarização desses trabalhadores, eu reforço. Trabalhadores e trabalhadoras do transporte de pessoas e de mercadorias. Nas favelas, por exemplo, o trabalho dos mototaxistas é fundamental para a locomoção da população, ainda pouquíssimo valorizado pelo Estado. Em sua diversidade, trabalhadores e trabalhadoras autônomos motorizados sofrem com a precariedade tanto pela informalidade quanto pelo risco de acidentes de trabalho. No ano de 2020, a greve nacional dos trabalhadores de entrega por aplicativo Breck dos Apps denunciou as condições extremamente precárias e exigiu melhores condições de trabalho. Nesse sentido, enquanto não há o reconhecimento do vínculo de emprego entre os entregadores e os grandes aplicativos, bem como políticas públicas efetivas para a ampliação da segurança social desses motoristas, é fundamental o apoio do Estado nesse sentido para essas categorias. Nesse ponto, o presente projeto é meritório porque ele estabelece medidas como fomento pela AGRI, o que é fundamental, importante, vital para esses empreendedores, e o parcelamento do IPVA e o oferecimento de cursos profissionais. Isso, pois, como apareceu o projeto de lei 4812-2021, é favorável com louvor. Obrigada, presidente. Ok. Com os pareceres emitidos, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu seis emendas e retorna as comissões. anuncio em primeira discussão o segundo dia para recebimento de emendas o projeto de resolução número 468-2020 de autoria dos deputados Zeidan e André Siciliano, que altera a resolução 810-97 do regimento interno da Assembleia Legislativa. Torna para o terceiro dia para recebimento de emendas. Em tramitação ordinária, discussão única para o projeto de resolução 678-21 de autoria do deputado Márcio Pacheco, concede o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro ao excelentíssimo senhor Nicola Moreira Missioni, secretário de Estado da Casa Civil, parecendo a comissão de normas internas e proporções externas, favorável ao relator Chico Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai à promulgação com voto pela abstenção do novo e do pessoal. E do pessoal. Indicação legislativa número 442-21 de autoria do deputado Rodrigo Amorim. Solicita o seu governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, a adoção de medidas necessárias e urgentes para envio de mensagens legislativas para esta casa no sentido de promover alterações da lei 6.114 de 19 de dezembro de 21. Parecida da comissão de indicação legislativa favorável com emendas, relator deputado Eurico Júnior. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, parecer da comissão de indicações. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, projeto, a indicação assim emendada. Os senhores que aprovam estão aprovados, vai à redação final. Incluído na ordem do dia de acordo para acontecer do artigo 47 do regimento interno, tramitação ordinária em votação em primeira discussão do projeto de lei 33-39 de 2020 de autoria da deputada enfermeira Regiane que institui o programa de tempo de mudar que dispõe sobre a responsabilização reflexão e conscientização dos autores de violência doméstica e grupos reflexivos de homens. Em votação, perdão, perdão, de pareceres as emendas de plenário das comissões de Constituição, Justiça, Defesa do Direito da Mulher, Segurança da Públicação de Polícia, de Saúde e de Orçamento. Senhor presidente, deputado Chico Machado. Eu vou aqui momentaneamente substituir o nosso deputado Márcio Pacheco que teve um pequeno atraso e pediu que eu fizesse a leitura aqui do parecer pela CCJ. Obrigada. Já, já, deputado. Se a vossa excelência vai emitir o parecer pela Comissão de Constituição de Justiça? Isso. Já emitiu. Por favor. Projeto de lei 33 e 39. Favorável as emendas 3, 4, 6, 10, 16, 17, 19, 28, 29, 30, 32 e 34. Favorável com subemenda aglutinativa as emendas 1 e 21, 2 e 20, 20 e 31, 23 e... 22 e 31. 22 e 31. Obrigado, senhor, pelo apoio. Eu sou novo, ainda estou aprendendo, senhor presidente. E... Tem nem 200 anos ainda. Da 23 e 33 pela prejudicabilidade da emenda 17 e pela rejeição da emenda 9 contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo. Senhor presidente, como o relator é o Chico Machado, não vou fazer o autodivergente. Se fosse o Márcio Pacheco, eu faria. Muito obrigado, senhor. Pela Comissão em Defesa do Direito da Mulher, deputada Renata Souza. É substitutivo? Não é. Renata Souza. Bom, senhor presidente, parabenizar a autora, deputada enfermeira Regiane, um projeto superimportante, tratando aí, não só de espaços reflexivos para homens que são aí, que são vitimadores e abusadores de mulher, inclusive da violência doméstica, uma situação completamente absurda. nós vamos seguir o parecer dado à CCJ e reforçando aqui o debate tão fundamental da luta contra a violência, contra os corpos das mulheres. Essas mulheres, em plena pandemia, tiveram uma situação ainda mais delicada diante da paralisação das redes de acolhimento e de atendimento a essas mulheres. Então, a gente precisa fazer um trabalho renovador também para que a gente possa trazer um debate essencial, que a responsabilização desse homem abusador e que vitima as mulheres possa também recair sobre toda a sociedade, em especial sobre esses homens. Muito obrigada, parabéns, deputada enfermeira Regiane. Da Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Inicialmente, registrar mais uma vez nosso apoio à iniciativa da deputada enfermeira Regiane, que traz esse tema de extrema relevância, previsto, inclusive, na Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, que já completou 15 anos de existência. Portanto, pensar no agressor e no impacto da transformação da sua conduta no enfrentamento à violência contra a mulher é, sem dúvida, muito importante para essa nova dinâmica que possa permitir cessar a violência doméstica. O nosso parecer é favorável nos termos do parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Deputado Carlos Mink, para discutir. Sem som, Mink. Na verdade, estamos em procedimento de votação. Então, em votação parecida a Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputado Samuel, quer falar? Desculpe, estava ajustando o telefone. Ok. Ok. Declaração de voto, deputada da enfermeira Regiane. Pela ordem, seu presidente. Alô? Então, presidente, primeiro, eu queria agradecer não só a CCJ, que deu o parecer pelo substitutivo, aproveitando várias emendas que foram apresentadas a esse projeto, mas agradecer também a todos os deputados que votaram favorável. Na realidade, foi feito um estudo pelo Instituto Avon no Brasil inteiro com homens em relação à violência doméstica e a percepção desses homens sobre a questão de xingar a mulher, de empurrar as mulheres em relação também ao conhecimento dos homens em relação à lei Maria da Penha e assim, foi um projeto, um levantamento, uma pesquisa muito interessante que vários homens não percebem esse xingamento como uma violência, deputada Renata. E vários homens desconhecem o teor da lei Maria da Penha. Sabe que existe a lei Maria da Penha, mas não sabe aprofundar essa legislação. Então, é importante que, além da punição que é necessária, da violência que é feita contra as mulheres, que a gente utilize um outro mecanismo que é o mecanismo de reflexão, é o mecanismo de conscientização do que é essa violência contra as mulheres que os homens fazem. Então, agradecer aos deputados, agradecer ao presidente, porque esse é um projeto que tem uma outra lógica de entendimento, e que é importante que esse parlamento aprove projetos que são projetos que avancem na questão de se restringir, de acabar realmente com a violência contra as mulheres. Então, muito obrigado, presidente, e obrigado aos deputados. Presidente, para declarar... Avisar as galerias ou a galeria que na próxima terça estará na pauta a redação final da indicação, ok? Para declarar, presidente. Deputada... Nossa Excelência vai declarar, pediu pela ordem. Pela ordem. Então, para declaração, deputada Mônica, seguida pela ordem da deputada Renata. Obrigada, presidente, porque eu estava aqui levantando o dedo há um tempão, a Superaline me avisou que era para eu falar no microfone. Obrigada, Aline. Mas, parabenizar mais uma vez a deputada enfermeira Regiane pelo belíssimo projeto. A gente precisa, presidente, aí eu me refiro à vossa excelência, sensibilizar cada vez mais os parlamentares dessa casa em relação aos projetos que fortalecem as ações, que ampliam as ações, que efetivam a política pública de acolhimento, de cuidado com a vida das mulheres. Isso é fundamental. E um projeto como esse, que é direcionado aos homens, é importantíssimo para que se mude a cultura violenta, a naturalização da brutalização do corpo das mulheres, da objetificação do corpo feminino. Então, um projeto como esse se chama a uma reflexão profunda do quanto os homens precisam ser inseridos no debate de contra-violência à mulher, ao feminicídio, à disposição violenta do corpo da mulher. Isso é um processo pedagógico e muito necessário que mais projetos como esse sejam ampliados nas casas legislativas do nosso Estado, dos municípios e do Brasil para que a gente avance na defesa da vida das mulheres, principalmente nesse período de pandemia, já mencionei aqui, outras deputadas também já mencionaram aqui, o próprio Tribunal de Justiça dá conta de que mais que dobrou o número de denúncias de violência, de violência doméstica. Então, ela começa com a violência verbal, com a violência psicológica e na maioria dos casos acaba descambando para o feminicídio. Então, parabenizar e celebrar primeiramente a enfermeira, a deputada enfermeira Regiane que propôs esse projeto em consonância com a conjuntura, com o ouvido sensível às questões em sociedade relativas à mulher e à defesa da vida da mulher e a essa casa que aprova esse projeto. Então, parabenizar mais uma vez, salve a vida das mulheres, nenhuma a menos. É pela vida das mulheres a gente segue em luta e produzindo legislativamente. Por isso, a gente quer que tenha mais mulheres nesse lugar para que a gente traga esse assunto de fato para a ordem do dia. Muito obrigada. Deputada Renata, por favor. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, anunciar aqui que hoje foi lançada a segunda fase da vacinação na Maré, uma vacinação tão fundamental e importante, deputada enfermeira Regiane, que traz não só a mobilização do território, mas também essa relação com a Fiocruz, com a própria prefeitura do Rio de Janeiro e trazendo também a construção da mobilização local a partir das redes da Maré. A gente já tem uma mancha de vacinação interessante, é onde a Maré, que é organizada inclusive como uma das, quase uma cidade dentro da cidade do Rio de Janeiro, são 140 mil moradores, ter essa expectativa de construção junto a Fiocruz, reforçando todo o laço que a gente tem com a ciência, com a tecnologia e fugindo dessa lógica negacionista que tanto vitimou a nossa população. A gente tem mais de 600 mil pessoas mortas no Brasil, no Rio de Janeiro a gente já está batendo quase 70 mil pessoas mortas em decorrência da Covid, mas também em decorrência da omissão e da ineficiência do combate à Covid em especial em todo o processo de conscientização sobre a Covid-19. Deputada Enfermeira Regiane quer fazer uma parte? Alô? Uma parte muito rápida. A questão que a senhora está trazendo, o Rio de Janeiro é o pior estado no Brasil inteiro, não sei se a senhora Vossa Excelência vai falar sobre isso, mas é o pior estado no Brasil inteiro, aquele estado que menos vacinou e que menos testou a população e isso está nos dados estatísticos. Então, a gente precisa de muita reflexão, muita debate, discussão sobre essa questão e a Maré está de parabéns porque é muito organizada e exige, exige os seus direitos. ali a população exige os seus direitos. Exatamente, deputada Enfermeira Regiane, sem dúvida nenhuma, quando a gente não testa, a gente não tem a capacidade de oferecer um olhar mais aprimorado e qualificado de como está aí a contaminação. Então, nesse sentido, parabenizar a Redes da Maré, a Fiocruz, a Prefeitura do Rio de Janeiro que contribuiu não só com as clínicas da família, mas também com as escolas locais sendo sede para a vacinação. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter um novo sucesso nessa segunda dose da vacinação. Então, hoje, dia 15 e 16, a vacinação vai estar ocorrendo na Maré e a gente traz também um elemento que é central. Essa casa aqui, senhor presidente, com a anuência de vossa excelência, conseguiu garantir 20 milhões para a Fiocruz no combate à Covid-19 dentro das favelas e periferias no estado do Rio de Janeiro. Isso, sem dúvida, é uma ação importante da Assembleia Legislativa, garantindo aí dignidade humana dentro das favelas. Então, deixar aqui reforçada o nosso parabéns à Fiocruz, à Redes da Maré e também à Prefeitura do Rio de Janeiro. Obrigada. Nada mais a tratar na ordem do dia mesmo está encerrada. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 14 de outubro de 2021. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão ocorrido na 81ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 15 horas e 40 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. Anuncio o regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei número 43, 43 de 21, de autoria do deputado Giovanni Ratinho e André Ciceliano, que limita e transforma o complexo presidencial de Japeri em área de segurança máxima e das outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de segurança pública e ação de polícia favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, coronel Saleme e Márcio Pacheco, dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de segurança pública e ação de polícia e de orçamento para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Chico Machado, antes, porém, questão de ordem, a deputada Marta. Presidente, eu queria só fazer uma retrospectiva para lembrar que esse projeto esteve em pauta e ficou acertado com o autor do projeto que haveria uma audiência pública capitaneada pela Comissão de Segurança Pública e, lamentavelmente, não houve ainda a oportunidade dessa audiência acontecer. Esse tema é um tema sensível, acho que era importante ouvir o secretário de Assuntos Penitenciários, ouvir a Polícia Militar e a Polícia Civil que atuam na área de Japeri. Então, a minha ponderação é para verificar se há possibilidade de nós realizarmos uma audiência pública antes desse projeto vir à pauta, já que ele está em discussão única. Então, deputada Marta, eu vou avançar a pauta, peço a atenção do deputado Chico Machado, enquanto isso, vamos tentar falar com o idealizador do projeto, que é o deputado Ratinho. Já voltamos ao final da pauta ao próprio projeto 43-43. Senhor presidente, deputado Luiz Paulo, eu queria só alertar ao relator deputado já que saiu de pauta, que o senhor rever o parecer da CCJ, porque eu não vou concordar que se faça parceria público-privada para sistema penitenciário. O artigo 4º está falando disso. Eu só comunicando. Presidente, deputado Valdeck, só para reforçar o que disse a deputada Marta Rocha, é importante falar com o deputado Ratinho, claro, mas eu me lembro que quando o projeto entrou em pauta, o Ratinho assumiu a tribuna, fez a discussão do projeto, nós debatemos com ele e ele, inclusive, demonstrou interesse na audiência pública. É importante vossa excelência falar com ele, claro. Eu sei, mas se a comissão não realizar a audiência. Não, eu sei. Só estou dando esse depoimento porque eu mesmo fiz uma parte de uma intervenção dele e fiz um bom debate aqui, Então, o projeto fica suspensa a votação, os pareceres e vamos avançar a pauta. Em gêmeo de urgência e a discussão, o único projeto de lei 4492 de 21 de autoria do deputado Daniel Lebrelon, que institui o programa para ações de detecção de violência doméstica contra crianças e adolescentes. Penende de pareceres nas comissões de Constituição e Justiça de Assuntos da Criança e Adolescente e do Idoso de Saúde, de Trabalho e Legislação Social e Seguridade Social e de Segurança Pública e Assuntos de Polícia e Orçamento. Para emitir e pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Chico Machado. Pela Constitucionalidade com a emenda. Pela Comissão de Assuntos da Criança e Adolescente e do Idoso, deputada Rosane Félix. Deputada Rosane Félix. Parecia favorável, sentindo o presidente. Ok. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta, Rocha. Elogiando a iniciativa do deputado Daniel Librebon, que trata aí do recebimento de um projeto que institui um programa de ação de detecção de violência doméstica quanto a criança e adolescente, via de regra, no cenário da violência familiar, as crianças e adolescentes também são vítimas desse ato de violência. Então, nosso parecer é favorável. Pela Comissão de Trabalho, a deputada Mônica Francisco. Parabenizando também ao deputado Daniel Librebon pela sensibilidade na produção do projeto, a importância da defesa e aproveitando, presidente, também no bojo desse parecer, deixar aqui toda a nossa solidariedade aos povos indígenas, especialmente aos Yanomamis, que tiveram duas crianças mortas sugadas por máquinas de sucção de uma mineradora que vem extraindo ilegalmente ali minérios do solo Yanomami, que todas as nossas crianças sejam protegidas. Trata-se de projeto extremamente meritório, segundo os dados do Disque 100, a violência contra crianças e adolescentes atingiu um número de mais de 50 mil, 50.098, denúncias feitas só nesse primeiro semestre de 2021. Desse total, 40.822 dessas denúncias, 81% delas ocorreram dentro da casa da vítima. Esse posto, meu parecer ao projeto de lei 4492 de 2021, é favorável com louvor. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado Carlos Augusto, deputado delegado Carlos Augusto, deputado Coronel Salema, deputado Coronel Salema no ar. Está sem som, coronel? Bom. Melhorou. Por favor, coronel. Não chegou o som, coronel. Favorável. Coronel Salema, pela Comissão de Segurança Pública. Pela Comissão de Orçamento, deputado Anderson Moraes. Deputado Anderson Moraes. Acompanha o CCJ, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não vendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu 28 emendas e retorna às comissões. Em tramitação ordinária, em discussão única. Projeto de Resolução 673, 2021, de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que concede a medalha tiradente respectivo diploma ao policial militar Alberto Collis, instrutor de Educação Física da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Aparecida a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não vendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a promulgação. Projeto de Resolução 673, 2021, de autoria do deputado Luiz Paulo, concede a medalha tiradente respectivo diploma ao ilustríssimo senhor Alexandre Bittar. Aparecida a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, relator, deputado Márcio Canella. Em discussão. Não vendo o que que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de Lei 673 e 676, com abstenção do novo. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária e primeira discussão, Projeto de Lei 150, 2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que dispõe sobre a continuidade da prestação de serviços essenciais aos consumidores e empregados no nome do Estado do Rio de Janeiro. Aparecida a Comissão de Constituição e Justiça, pela Constitucionalidade com emendas, pendendo de pareceres das Comissões de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Economia e Indústria de Comércio e Orçamento. Para emitir pareceres pela Comissão de Defesa da Cidadania, deputada Dani Monteiro. Deputada Dani Monteiro. É um mérito favorável, presidente. Obrigado. Projeto bastante meritório para a conjuntura que estamos enfrentando e os altos índices de desemprego no nosso Estado. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. Aparecer da Comissão de Economia é favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Anderson Moraes. Acompanha-se, CJ, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, o presidente de proposta recebeu dez emendas e retorna às comissões. Projeto de Lei 4310 de 2021, de autoria do deputado Valdeque Carneiro, que dispõe sobre o desenvolvimento e utilização de tecnologias assistidas nos serviços de atendimento ao cidadão na forma que menciona. dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça da Pessoa com Deficiência, Ciência e Tecnologia, Educação e Orçamento. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Chico Machado. Pela Constitucionalidade, com emenda, senhor presidente. Pela Comissão de Deficiência da Pessoa com Deficiência, deputado Marcelo Cabelereiro. Deputado Marcelo Cabelereiro. Deputada Rosane Félix. Deputada Rosane Félix. Deputada Rosane Félix. Presidência designa relator especial, deputado Rodrigo Amorim. Acompanhe o parecer da CCJ, senhor presidente. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeque Carneiro. Não pode. Deputada Dani Monteiro. Deputada Dani Monteiro. Presidente, me ouve? Sim. Favorável, presidente. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, parecer ao projeto de lei número 4310-2021, deputado Valdeque Carneiro, que dispõe sobre o desenvolvimento e utilização de tecnologias assistivas no serviço de atendimento ao cidadão, na forma que menciona. O projeto é relevante e busca estimular o governo do Estado a desenvolver tecnologias através de parcerias, intercâmbio com universidades, intercâmbio com instituições de ensino, para que essas tecnologias que ampliam as condições de atuação das pessoas com deficiência nos diferentes âmbitos da sociedade. Então, o projeto é meritório, merece prosperar, por isso, o parecer da Comissão de Educação é favorável, parabenizando o deputado Valdeque Carneiro. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que eu quero discutir, encerrando a discussão, o presidente proposta recebeu duas emendas e retorna às comissões. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária do dia, a presidência antes de encerrar os trabalhos, pela ordem do deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade. Quero saudar a todos os executivos e executivas públicas do Estado do Rio de Janeiro e dar um testemunho, dizer que eu recebi no meu gabinete as lideranças do sindicato, dizer que é uma obrigação nossa, enquanto parlamento, nesse momento que a gente está discutindo uma questão tão importante, que é a questão do servidor público, das reformas que estão aí por vir e acontecendo. Em primeiro lugar, é enaltecer os executivos públicos do Estado do Rio de Janeiro. São os senhores e senhoras que fazem o Rio de Janeiro se reedificar. E aí eu sou obrigado a dar um testemunho aqui da bonomia do presidente André Siciliano. Presidente, Vossa Excelência, presidente Siciliano, Vossa Excelência, que foi incansável desde o primeiro momento que eu levei essa pauta, Vossa Excelência se comprometeu e cumpriu de trazer o assunto e o tema, a pauta aqui da Assembleia. Quero dizer que hoje foi uma grande vitória e te agradecer, presidente André Siciliano, por essa vitória. Dizer que hoje é uma vitória expressiva, uma indicação legislativa significa um sinal do parlamento fluminense para que o Poder Executivo nos envie a mensagem tão aguardada. desde o primeiro momento agora, após a vitória nossa nessa tarde, é diligenciar junto ao Poder Executivo para que ele envie a mensagem e aí os senhores e senhoras podem ter certeza que eu estarei diligenciando a partir de agora, junto com o presidente André Siciliano, no sentido da gente chegar no melhor termo e valorizar essa categoria fundamental para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro é a valorização dos servidores públicos e a valorização dos senhores. Então, muito obrigado, presidente André Siciliano, muito obrigado pela forma cordial do tratamento, pelo apoio, pela confiança e dizer que eu estou integralmente devotado aos servidores públicos, em especial aos executivos públicos do Estado do Rio de Janeiro que têm a confiança e o apoio desse parlamento e, sem dúvida nenhuma, fazer da carreira como uma carreira indispensável para o desenvolvimento fluminense. Obrigado, presidente André Siciliano, pelo compromisso honrado de trazer a pauta e eu tenho certeza que ao lado do senhor, de vossa excelência, nós vamos, junto ao Poder Executivo, trazer as melhorias necessárias e fundamentais para o desenvolvimento do Rio. Muito obrigado a todos. está encerrada a primeira sessão extraordinária do dia. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima e oitava sessão extraordinária que, iniciada às 15 horas e 40 minutos, encerrou-se às 15 horas e 55 minutos. lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária do dia 14 de outubro de 21. Anuncio, em regime de urgência em votação e discussão única projeto de lei 3201. A presidência chama a atenção dos senhores parlamentares que nós não retomamos a votação do primeiro projeto. Então, ele sai de pauta, eu estou tentando falar aqui, não consegui e ainda nessa tarde a gente vai dar uma indicação se vai ser respeitada a audiência pública e por que não aconteceu ou se volta na próxima semana. Em regime de urgência em votação e discussão única projeto de lei 3203 de 20 de autoria do deputado Brazão que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de tributos estaduais na aquisição de caminhão feita por transportador autônomo de carros no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Prendendo de pareceres perdão, pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emendas de transporte favoráveis com as emendas da CCJ de trabalho e legislação social e seguridade social favorável de economia e de comércio favorável de tributação controle de arrecadação estadual fiscalização dos tributos estaduais favorável de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Márcio Pacheco Leomar Coelho Mônica Francisco Valdeque Carneiro Luiz Paulo e Márcio Pacheco Pernendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Transporte de Trabalho e Legislação Social Seguridade Social de Economia e Indústria e Comércio de Tributação e Orçamento para emitir e pareceres pela Comissão de Constituição Justiça deputado Chico Machado favorável às emendas número 6 13 e 14 favorável com subemenda à emenda número 12 favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2 e 7 prejudicada emenda 3 pela emenda 0 emenda 5 da CCJ emendas 4 8 9 11 pela emenda 7 da CCJ emenda 10 pela emenda 6 da CCJ contrária às demais emendas concluindo por substitutivo ok pela comissão de transporte deputado Dionísio Lins deputado Dionísio Lins deputada enfermeira Regiane Alô o parecer da comissão de transporte é favorável com as emendas da CCJ pela comissão de trabalho legislação social e seguridade social tada Mônica Francisco trata-se de análise do projeto de lei que autoriza o poder executivo a conceder isenção de tributos estaduais na aquisição de caminhão feita por transportador autônomo de cargas no âmbito do estado do Rio de Janeiro nosso parecer é as emendas número 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 e 14 aprimorando o projeto razão pela qual nós acolhemos essas emendas de modo diverso por desvirtuar o escopo do projeto direcionado aos profissionais autônomos rejeitamos as emendas de número 6 e 7 e suposto meu parecer ao projeto de lei número 3203 de 2020 é contrário às emendas 6 e 7 e favorável às demais emendas pela comissão de economia deputado Valdé Carneiro parecer da comissão de economia acompanho parecer da comissão de trabalho e legislação social e seguridade social pela comissão de tributação controle da arrecadação estadual fiscalização dos tributos deputado Luiz Paulo senhor presidente Abelardo Barbosa o popular chacrinha está com tudo e não está prosa já nos dizia quem é a natureza nada se cria tudo se copia nós no governo Cabral nós aprovamos uma lei para o caminhoneiro poder ser financiado pelo poder público e o caminhão velho o valor residual era pago e entregava numa empresa de desmonte o deputado brasão está tentando e é justo que o faça para o transportador caminhoneiro individual e por que que eu estou falando que a natureza tudo se copia porque ontem à noite eu li na internet que o presidente da república quer copiar o projeto que tem aqui no Rio de Janeiro por isso que eu estou dizendo que natureza tudo se copia mas no mérito senhor presidente eu votei favorável e agora eu vou acompanhar na comissão de tributação o parecer do douto constitucionalista deputado Chico Machado deputado Anderson Moraes pela comissão de orçamento por favor pela ordem depois presidente acompanha a CCJ presidente os pareceres emitidos em votação o parecer da comissão de constituição e justiça sobre as emendas de plenários de plenários os senhores que aprovam o parecer como estão aprovados isso é a bide agora senhor presidente peço forma final de redação por favor presidente chamamos os trabalhos à ordem vota o parecer da comissão de constituição e justiça pelo substitutivo conforme a final de redação que a presidência defere se os que aprovam permanecem como estão aprovados vai autógrafo pela ordem presidente presidente pela ordem ao final do projeto por favor Mink dos projetos deputado eu queria agradecer o que? presidente eu queria agradecer a todos os parlamentares aí que apoiou o meu projeto e quero agradecer também a todos todas as condições também tá? muito obrigado aí boa tarde ok ao final tá Mink anuncio em regime de urgência projeto de lei 4962 de 2021 de autoria do deputado André Siciliano que declara patrimônio material do estado do Rio de Janeiro o armazém da utopia pendendo de parecer das comissões de conheção de justiça de assuntos municipais de desenvolvimento regional e de cultura para emitir parecer pela comissão de conheção de justiça deputado Chico Machado senhor presidente pela constitucionalidade pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo deputado Chico Machado acompanho me acompanhe senhor presidente o douto parecido da comissão de constitucional e justiça pela comissão de cultura deputado Eliomar Coelho deputado Eliomar Coelho deputado Valdeque Carneiro presidente André siciliano eu quero pela comissão de cultura ressaltar a importância dessa iniciativa de valorizar o armazém da utopia o instituto ensaio aberto né a contribuição desse espaço não apenas para a qualificação das manifestações artísticas culturais na cidade do Rio de Janeiro mas especialmente André a força e a vitalidade desse espaço para contribuir no processo de revitalização de uma área que estava adormecida morta na cidade do Rio de Janeiro a zona portuária e há esforços que ainda estão incompletos para que ela seja revitalizada integrada ao tecido da cidade e o instituto o armazém da utopia o Instituto Espaço Aberto cumpre um papel decisivo sem falar de épicas apresentações teatrais encenadas nos últimos anos queria me permitir André destacar o papel da Turca e do Luiz Fernando Lobo entre os artistas homens e mulheres que constroem esse ambiente de cultura de cidadania de arte absolutamente memorável e o André agora tem a feliz iniciativa de declará-lo como patrimônio material portanto com toda alegria e entusiasmo o parecer da Comissão de Cultura é favorável coroando aquele belíssimo trabalho ali realizado pelo Luiz Fernando pela Turca entre outros ali com os pareceres emitidos em discussão para discutir presidente discutir deputado Carlos Mink presidente André Siciliano eu estava na maior aflição aqui porque o meu som estava desconectado agradeço aqui a assessoria da CCJ da técnica que o meu som foi reconectado bom eu como vossa excelência o deputado Valdeck eu bem conheço o armazém da utopia assim como a Tuca o Luiz Fernando Lobo e é um espaço de resistência cultural então nesse sentido o vosso projeto ele tem relevância porque no momento que a cultura está atacada que a ciência está atacada preservar a cultura a universidade a ciência o cinema brasileiro o teatro brasileiro eu considero que faz parte da resistência democrática presidente André Siciliano eu me permito muito rapidamente pedindo desculpa a todos que eu por um problema técnico eu não discutir o meu projeto que introduz a educação afroindígena queria agradecer a todos pela aprovação desse projeto ao parecer da deputada Mônica Francisco na comissão da discriminação contra a discriminação parecer também do Márcio Pacheco queria dizer que eu também fiquei aflito de não poder ter apoiado o projeto do Luiz Paulo de proteção do trabalhador autônomo estão morrendo como moscas no trânsito Luiz Paulo espécie ameaçada de extinção e o projeto da deputada enfermeira Rejane de prevenção da violência doméstica contra a mulher então Rejane parabéns pelo teu projeto parabéns deputado Luiz Paulo hoje esses motoqueiros estão sendo exterminados é um subproletariado completamente exposto e o primeiro projeto da pauta meu que introduz que faz o cúmprase de uma lei federal que já falava da educação afroindígena e agora ele foi aprovado vamos ver se a gente implanta aqui a gente conhece tudo da Europa e não conhece da África nem as culturas indígenas portanto parabenizo André Siciliano pelo belo projeto de preservação do armazém da utopia aliás que nome lindo no momento que corre as crianças na fila do osso debaixo de marquise armazém da utopia utopia desejar cultura educação ciência tudo que é importante parabéns André Siciliano desculpa por ter finalmente falado de tudo que eu não consegui falar na sessão abraços utópicos utópicos sempre está conosco aqui nesse momento o prefeito de resende prefeito Diogo seja bem-vindo meu irmão então não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a autógrafo daqui a pouco vou oferecer com a autoria do projeto inclui na ordem do dia de acordo para o primeiro do artigo 47 o regimento interno e tramitação ordinária ordinária em primeira discussão projeto de lei 4514 de 21 de autoria do deputado Eurico Júnior que denomina rodovia RJ134 Silveira da Mota o trecho da rodovia estadual 134 que liga o distrito da posse no município de Petrópolis até o centro da cidade de São José do Vale do Rio Preto para ele parecer das comissões de Constituição de Justiça e de Transporte de Assuntos Principais e Desenvolvimento Regional para ele parecer pela comissão de Constituição de Justiça deputado Chico Machado pela juridicidade senhor presidente pela comissão de Transporte deputado Chico Machado perdão enfermeira Rejane alô desligou não precisa mexer ali projeto do deputado Eurico Júnior o projeto é meritório parecer favorável pela comissão de Transporte pela comissão de Desenvolvimento Regional e Assuntos Principais agora sim deputado Chico Machado acompanho a CCJ me acompanhe de novo com os pareceres emitidos tem uma emenda tem uma emenda deixa eu ver se a gente consegue aprovar o projeto a presidência chamar os trabalhos a ordem pedir o deputado Chico Machado para dar o parecer com a emenda que aí a gente já vota aqui já pela comissão de Constituição de Justiça chamo os trabalhos a ordem para emitir o parecer deputado Chico Machado parecer favorável com a emenda senhor presidente os pareceres emitidos em discussão para discutir o deputado Samuel rapidamente presidente eu tenho assim um sentimento com relação a um projeto claro que eu sou amigo do deputado Eurico Júnior respeito parabenizo mas quando se trata de um projeto de lei para mudança de nome de uma rodovia eu acho que tinha que ter uma audiência pública com o pessoal do local porque vamos dizer um projeto de lei ele pode ser modificado daqui a pouco alguém faz um outro projeto em cima desse e muda para outro nome eu só estou fazendo esse comentário porque é uma coisa muito séria o nome de uma rodovia que é trocado sem uma audiência pública para os moradores que falam não, tá bom esse é um nome legal daqui a pouco o projeto de lei ordinário ele pode ser mudado aí vem outra outro deputado faz um outro nome como é que fica isso é só uma observação mas não quero impedir nada só deixando que o senhor pense nisso também obrigado registrado deputado Luiz Paulo senhor presidente salvo o erro de memória a RJ 134 que é o acesso a São José do Vale do Rio Preto já se chama Silveira da Mota talvez tu faça um trechinho dela que não tem porque ela já se chama Silveira da Mota é pelo menos vai ser uma emenda vai sair de pauta e aí a gente na segunda discussão aprofundamos ok em discussão continua em discussão deputado Eliomar não sabe o que é porque eu estou aqui numa briga com a tecnologia então eu queria por exemplo dar o parecer não consegui dar o parecer no projeto da utopia o armazém da utopia e foi em primeira não discussão única né mas eu quero me escrever para declarar a ação de voto tá ok sobre esse projeto não havendo quem queira discutir no projeto de lei 4514 em votação o parecer da comissão de constituição e justiça senhores que aprovam permaneçam como estamos aprovados vai redação do vencido para a segunda discussão em discussão única projeto de resolução 67521 de autoria dos deputados Flávio Serafim Valdeque Carneiro Marta Rocha Nel de Carvalho Dani Monteiro Sérgio Fernandes e Rubens Bontempo que altera a resolução 586 de 2018 que institui no âmbito da Assembleia do Estado do Rio de Janeiro o prêmio Paulo Freire dependendo de pareceres das comissões de constituição e justiça de normas internas e proposições externas da mesa diretora para emitir parecer pela comissão de constituição e justiça deputado Márcio Pacheco hoje ausente Chico Machado sou substituto dele não a altura mas sou pela juridicidade senhor presidente pela comissão de normas internas deputado Chico Machado me acompanho mais uma vez senhor presidente pela mesa diretora deputado Chico Machado me acompanho de novo senhor presidente os pareceres emitidos em discussão não havendo que aquilo para discutir deputado Flávio Serafim senhor presidente esse projeto de resolução é um projeto da comissão de educação assinado por todos os deputados que compõem a comissão de educação que estavam participando da reunião quando a gente debateu esse projeto ele visa trazer alguns aperfeiçoamentos no prêmio Paulo Freire destacando um pouco o papel que a comissão de educação já cumpre na concessão do prêmio e criando novas modalidades também do prêmio para que ele possa ser concedido o prêmio Paulo Freire foi uma iniciativa aprovada na legislatura passada se eu não me engano pelos deputados ele é o Omar Coelho Conte Bittencourt o deputado Valdeque Carneiro dentre outros deputados e deputadas e o nosso projeto ele busca aperfeiçoar eu vi que tem aqui algumas emendas protocoladas ao projeto que são de deputados que questionam o papel do Paulo Freire esse é um debate político importante aliás esse ano a gente está no centenário do Paulo Freire eu tenho feito muitos debates sobre a importância do Paulo Freire para a educação brasileira mas eu queria fazer um apelo aos deputados porque o meu projeto não está criando prêmio o prêmio já existe eu estou só mudando as normas então o deputado quando ele faz uma emenda e impede um projeto desse tipo ele acaba que está atrapalhando a tramitação de um projeto que não tem sequer a disputa ideológica que eles estão querendo fazer porque o projeto não está criando prêmio o prêmio já existe ele está mexendo nas normas então eu queria fazer um apelo aos deputados porque a gente aqui no início da legislatura começou com uma prática muito agressiva legislativamente falando de um deputado emendar projeto do outro etc com o objetivo de paralisar a tramitação mas a gente conseguiu avançar nesse sentido a gente agora faz a disputa política faz os embates mas não prejudica a tramitação de um de projeto do outro então eu faço esse apelo um dos deputados não estão aqui no plenário não sei se vai ser possível retirar mas queria pedir a vossa excelência que se não for possível retirar essas emendas se o projeto pode voltar na semana que vem para a gente fazer essa apreciação não tem como retirá-las e retornará na próxima semana obrigado eu estou desde o centenário do Paulo Freire fiz uma homenagem invadindo o meu Instagram e eu não consigo voltar com ele até hoje não havendo o que queira discutir encerrar a discussão o presidente proposta recebeu cinco emendas e retorno às comissões presidência antes de encerrar a presente sessão extraordinária passa a palavra para o deputado Eliomar Coelho deputado Eliomar Coelho está me ouvindo agora dá para ouvir sim, sim Eliomar que beleza é isso aí o que acontece é o seguinte é que eu acho que esse projeto que foi apresentado por vossa excelência é de uma felicidade tremenda porque realmente nós estamos vivendo um momento neste país e no Rio de Janeiro não é diferente é um momento onde busca o tempo todo focar numa ação real e concreta de destruição da cultura e eu sempre falo o estado do Rio de Janeiro o interior 92 municípios não é só a capital o estado do Rio de Janeiro tem os municípios do interior que também tem manifestações culturais da mais alta importância ou seja a cultura ela realmente merece um olhar totalmente diferente do que tem sido usado até hoje não só pelo executivo mas também pelo legislativo entendeu então o armazém da utopia por exemplo ele é composto de dois armazéns geminados é o armazém 6 anexo 5 6 e o pátio 6 7 localizado no coração histórico da cidade do Rio de Janeiro é um armazém centenário ele tem 5 mil metros quadrados múltiplo e dinâmico que cedia exatamente a companhia e saiu aberto desde 2010 desde 2010 um coletivo artístico que completa 30 anos em 2022 o espaço também ele abriga o acervo de figurino do grupo com mais de 2 mil peças de objetos de cena e cenografia de 27 espetáculos teatrais ou seja tudo isso é de uma riqueza que tem que ser preservado e é claro que a preservação começa a ser garantida na medida que houve realmente a aprovação declarando o patrimônio imaterial exatamente o armazém da utopia de maneira que olha parabéns para a vossa excelência deputado André Siciliano realmente mais do que merecido e mais do que oportuno exatamente a aprovação desse projeto para essas considerações a presidência nesse momento abre a possibilidade com a autoria eu quero deputado eu também presidente Mônica Francisco deputado Eliomar deputado Valdeck Mônica Francisco Chico Machado Sérgio Fernandes deputado Marta Rocha Renata Lucinha Luiz Paulo Flávio Serafine Bebeto Fermeira Rejane Carlos Bink Subtenente Bernardo Chiquinho da Mangueira Daniel Librelon Ok Nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária mesmo está encerrada Havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a terceira sessão extraordinária do dia 14 de outubro de 2021 A presidência convida a deputada Marta Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior A ata reflete com exatidão ocorrido na centésima octagésima anona sessão extraordinária que iniciada às 15 horas e 55 minutos encerrou-se às 16 horas e 20 minutos lida e aprovada a ata passa-se à ordem da terceira sessão extraordinária anuncio em regime de urgência e discussão única projeto de lei 3829 de 21 de autoria do deputado Max Lemos dispõe sobre o armazenamento das aulas disponibilizadas em meios digitais pelas instituições privadas do ensino no âmbito do estado do Rio de Janeiro Permitir pareceres nas comissões de Constituição, Justiça de Educação, Ciência e Tecnologia e de Orçamento ao projeto Permitir pareceres pela comissão de Constituição e Justiça deputado Chico Machado Pela constitucionalidade senhor presidente Voto divergente deputado Luiz Paulo Senhor presidente a gente já teve esse debate aqui em plenário em outro momento fui derrotado e na justiça a razão veio a mim o parlamento fluminense não pode disponibilizar definir decidir o que vai fazer as escolas privadas muito menos em relação ao arquivamento de meios digitais se o deputado Max Lemos quer fazer algum disciplinamento o faça na rede pública na rede privada ele não pode então meu voto é simples o projeto é inconstitucional um a um pela comissão de Constituição e Justiça deputado Marcos Miller deputado Marcos Miller deputado Chico Machado já emitiu parecer não poderá dar não pode não pode deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim deputado Carlos Mink deputado Carlos Mink deputado Carlos Mink não está no ar não não estou aqui estou aqui presidente um a um pela constituição o voto do relator é pela constitucionalidade isso deputado Chico eu voto pela constitucionalidade então dois a um deputado Rosenberg Reis deputado Rosenberg Reis deputada Mônica Francisco eu acompanho a divergência do deputado Luz Paulo dois a dois deputado Luiz Martins deputado Luiz Martins deputado Valdeque Carneiro eu acompanho o voto divergente do deputado Luz Paulo três a dois deputado Anderson Moraes presidente acompanho o voto do deputado Chico Machado três a três deputado doutor Deodalto deputado doutor Deodalto deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella ocorreu o empate quem desempata é o nobre deputado Chico Machado que é o relator da matéria com todo o respeito ao doutor Luz Paulo após esse empate dramático eu voto pela constitucionalidade senhor presidente senhor presidente antigamente quem desempatava era o mais velho mas antigamente são mas eu sou de antigamente são os novos tempos pela comissão de educação deputado Flávio Serafim de qualquer forma eu quero propor o projeto recebeu nove emendas uma audiência pública para antes de retornar a segunda deputado Flávio lembrando que logo mais às 18 horas teremos a inauguração da exposição Dante Alighieri no Palácio Tiradentes 18 horas por favor senhor presidente trata-se do parecer ao projeto de lei 3829 de autoria do deputado Max Lemos que dispõe sobre o armazenamento das aulas disponibilizadas em meios digitais pelas instituições privadas de ensino no âmbito do estado do Rio de Janeiro o que o deputado pretende com o projeto é que as aulas online as aulas que são dadas através das plataformas remotas sejam arquivadas para serem disponibilizadas aos alunos nas instituições privadas de ensino o deputado tentou inclusive ao vedar a reprodução desse vídeo é resguardar questões referentes aos direitos autorais dos profissionais de educação mas a minha avaliação é que o projeto não consegue fazer isso quando uma aula é gravada ela deixa de ser uma aula e passa a ser um material didático é diferente quando o professor dá uma aula escreve no quadro de quando ele produz um material impresso e disponibiliza esse material para a escola uma coisa é ele dar a aula a outra coisa é ele produzir um material didático a aula gravada para ficar disponibilizada para os alunos ela se transforma num material didático dessa forma o professor tem o direito de ser remunerado por essa aula gravada que passa a ser um material didático disponível na plataforma da instituição de ensino com a pandemia muitas escolas adotaram isso de uma forma não pactuada contratualmente com seus profissionais de educação mas isso foi uma situação de improviso que de alguma forma levou com que muitas instituições e a dinâmica de tentar resolver os problemas colocados pela pandemia atropelassem uma questão fundamental da relação de trabalho e de direitos autorais desse profissional de educação então diante dessa problemática eu quero dizer que eu sou o contrário a esse projeto da maneira que ele está falei isso com o deputado Maxi Lemos porque ele pode ou atropelar o profissional de educação ao impor a disponibilização de um trabalho dele para o conjunto dos estudantes de uma instituição ou ele pode atropelar a instituição de ensino que vai disponibilizar um material do professor que o professor tem direito a ser remunerado e depois pode inclusive processar a instituição reivindicando direitos autorais diante daquela aula diante daquele material produzido pelo professor que está sendo exposto então eu entendo que o projeto como está não pode ser aprovado o parecer da equipe técnica inclusive da comissão de educação trazia isso eu estou conversando aqui com o deputado Valdeck a gente combinou então de fazer o seguinte nós vamos dar um parecer favorável com emendas buscando com as nossas emendas alterar substantivamente o projeto para tentar fazer com que ele não caia nessa contradição de impor ao professor um trabalho não remunerado ou impor à instituição a remuneração de uma atividade e a gente faz a audiência pública então o parecer vai ser favorável com emendas declarando que nesse momento eu sou contrário ao projeto tal qual ele está pela comissão de ciência e tecnologia deputado Valdeck Carneiro deputado Valdeck Carneiro senhor presidente eu também quero é claro emitir o parecer pela comissão de ciência e tecnologia não sem antes fazer duas ou três observações não vou repetir o que já foi dito aqui antes pelo Flávio mas realmente esse é um projeto deputado Luiz Paulo que nos desafia novamente a interagir com as instituições de ensino no contexto das chamadas atividades remotas essas atividades não são triviais essas atividades inclusive no âmbito das redes públicas produziram um grau elevadíssimo de exclusão tendo em vista os índices de exclusão digital de grande parte dos alunos que frequentam as escolas públicas e nesse caso trata-se de disciplinamento sobre as instituições de ensino privadas que acaba refletindo também sobre o processo de autoria de copyright direitos autorais do corpo docente porque na verdade os materiais didáticos pedagógicos podem se apresentar em diferentes suportes o mais comum até então até hoje era até recentemente era o suporte bibliográfico livros apostilas caderno de exercícios mas cada vez mais as tecnologias permitem a adoção o uso de novos suportes digitais inclusive tudo mais então nesse sentido o projeto abre uma possibilidade para que esse material possa ser disponibilizado aos alunos como um material didático permanente perene sem que haja um disciplinamento sobre qual vai ser a remuneração uma contrapartida remuneratória dos autores desse material que são os professores que proferiram as aulas em um dado momento do projeto também se diz que esse material não poderá ser divulgado eu não vejo como uma vez disponibilizado para os alunos André eu não vejo como isso possa ser vedado então assim eu acho que a gente precisa entender melhor essa proposta com a qual o Max nos desafia quero lembrar que aproveitando a ocasião Regiane é que vale uma reflexão Flávio sobre a questão da modernização tecnológica das escolas que a pandemia mais de um ano e meio de vigência digamos assim ainda não produziu por parte dos sistemas públicos pelo menos investimentos expressivos em modernização tecnológica nossas escolas públicas seguem no século XIX em matéria de tecnologia de qualquer maneira a audiência pública proposta pelo André pode nos ajudar a trazer subsídios vamos fazer uma audiência conjunta da educação com a ciência e tecnologia portanto nesse momento eu não vou dar parecer contrário vou dar parecer favorável com emendas na esperança de que a audiência pública nos ajude a melhorar a proposta e o texto de forma menos menos ambígua talvez mas eu parecer portanto favorável com emendas obrigado pela comissão de orçamento deputado Anderson Moraes deputado Anderson Moraes esse é o jogo do sério acompanha a CCJ deputado presidente voto de emergência deputado Luiz Paulo ele não acompanhou a CCJ ele votou favorável e eu voto contrário deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Anderson Alexandre deputado Anderson Alexandre deputado Elomar Coelho voto com contrário deputado Zeidã deputado Zeidã deputado Zeidã deputado Charles Batista deputado Charles Batista deputada Marta Rocha acompanha o voto voto divergente deputado Luiz Paulo 3 a 1 deputado Chico Machado favor do senhor presidente deputado Coronel Salema deputado Coronel Salema deputado Luiz Martins deputado Luiz Martins deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim deputado Sérgio Fernandes presidente Rodrigo Amorim acompanha o parecer da CCJ presidente 3 a 3 está empatado empatado com a isso 3 a 3 voto favorável 4 a 3 os pareceres emitidos em discussão não vendo que queira discutir encerrar a discussão vale o combinado nove emendas retornam às comissões antes porém fazer realizarmos uma audiência pública em regime de urgência discussão única projeto de lei 4150 de 21 de autoria deputado Anderson Moraes que determina o tombamento com patrimônio histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro calçada da fama na praça do Lido bairro Copacabana município do Rio de Janeiro na forma que menciona pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça de Cultura de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional e de Orçamento Finanças fiscalização financeira e controle o olhar dele até aterrorismo pela comissão de Constituição a experiência e a vivência de doutor Luz Paulo só um minutinho senhor presidente que eu vivi muitos anos assistindo ele pela TV Alerj nunca imaginei que eu teria esse encontro aqui assim mas quis o destino em Deus pela juridicidade senhor presidente acompanha o relator senhor presidente eu acho que eu vou votar favorável até porque realmente tombar uma homenagem que é feita personalidades do bairro eu acho que está faltando personalidades porque mais de 16 personalidades já tiveram como residência o bairro de Copacabana de qualquer maneira voto favorável pela comissão de assuntos municipais e desenvolvimento regional deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo deputado Chico Machado acompanha o parecer da CCJ pela comissão de orçamento deputado Luiz Paulo deputado Eliomar com ele pela comissão de orçamento Eliomar Luiz deputado favorável presidente os pareceres emitidos sem discussão não havendo o que ele queira discutir encerra a discussão tem 5 emendas e o projeto de lei vai sair da pauta faz parte né chumbo trocado não dói como eu sou o autor das emendas eu vou retirar as emendas em votação os senhores que aprovam a permanência como estão aprovado vai autógrafo ao final declaração de voto por favor pedagógico incluído na ordem do dia de acordo para o terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei 41 53 de 21 de autoria do deputado Samuel Malafaia que institui a política estadual de apoio e reinserção social de crianças e adolescentes vítimas de crimes cometidos por pais ou responsáveis indiciados em inquéritos policiais e ou condenados em ação penal no âmbito do estado do Rio de Janeiro pareceres da comissão de constituição pela condicionalidade comissão de assuntos da criança e do adolescente e do idoso favorável de segurança pública assunto de polícia favorável de educação favorável com emenda de orçamento fiscalização financeira e controle favorável relatores deputados Marcos Mille Alana Passo delegado Carlos Augusto Flávio Serafini Márcio Pacheco pendendo de pareceres das comissões de constituição de justiça de ação da criança do adolescente do idoso segurança pública assunto de polícia educação e orçamento para emitir pela comissão de constituição de justiça deputado Chico Machado favorável as emendas 2 3 5 6 8 10 12 e 13 favorável com subemenda a emenda 25 favorável com subemenda aglutinativa as emendas de plenário 1 4 11 14 15 16 17 18 19 e a emenda 1 da comissão de educação pela prejudicabilidade das emendas 21 22 23 e 24 pela aprovação da emenda 1 da comissão de educação concluindo por substitutivo que a presidência defere pela comissão de assuntos da criança adolescente do idoso deputada Rosane Félix dado sim deputada Oi Rosane está sem som Rosane tensão tensão na estrada acompanhe parecendo a CCJ obrigado pela comissão de segurança pública deputado delegado Carlos Augusto deputado Carlos Augusto deputada Marta Rocha parecer favorável da comissão de educação deputado Flávio Serafim Samuel Molafaia apoio a reinserção social crianças e adolescentes Sr. Presidente o parecer é favorável às emendas 3, 5, 6, 8 10, 14 17 e 25 favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1 e 19 favorável com subemenda aglutinativa às emendas 4, 11 18 e 20 favorável com subemenda aglutinativa às emendas 15 e 21 e contrário às demais emendas pela comissão de orçamento deputado Anderson Moraes deputado Anderson Moraes está só deputado estava procurando deputado Luiz Paulo favorável presidente os pareceres emitidos em discussão não havendo o que quer discutir encerrada a discussão em votação o parecer da comissão de constituição e justiça senhores que aprovam por esse comissão aprovado vai redação do vencido para a segunda discussão incluindo na ordem do dia de acordo do parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação de nada em primeira discussão projeto de lei 3599 de 21 de autoria deputado que estabelece penalidades administrativas aos agentes públicos que cometerem atos de corrupção e improbidade envolvendo recursos bem destinados ao enfrentamento da pandemia e ou calamidade pública no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecido da comissão de constituição e justiça pela condicionalidade saúde favorável relatores deputado Márcio Pacheco e o Zé Végui dependendo de pareceres das comissões de servidores públicos de trabalho e orçamento para emitir parecer pela comissão servidores públicos deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim deputado Flávio Serafim deputado Flávio Serafim deputado Flávio Serafim Presidente trata-se de parecer ao projeto 3599-2021 da deputada Tia Ju parecer é favorável pela comissão de trabalho deputada Mônica Francisco trata-se de analisar o projeto de lei que estabelece penalidades administrativas aos agentes públicos que cometem corrupção atos de corrupção e improbidade envolvendo recursos e bens destinados ao enfrentamento de pandemias ou calamidades públicas no âmbito do estado do Rio de Janeiro trata-se de um projeto importante que visa fortalecer o controle e o combate ao desvio de recursos públicos durante a pandemia e calamidades aumentando as penalidades administrativas impostas aos servidores no caso de condenação por crime de improbidade administrativa e suposto meu parecer ao projeto de lei 3599 de 2021 é favorável pela comissão de trabalho já foi a emissão da deputada Mônica pela comissão de orçamento deputado Anderson Moraes deputado Anderson da comissão Moraes favorável presidente presidente pela comissão de orçamento eu queria fazer uma observação por favor eu acho que esse projeto tem bom mérito mas tem uma contradição básica que está na emenda porque a penalidade administrativa ela só pode ocorrer depois do julgamento da improbidade porque veja só se não o poder público multa o cidadão é absolvido como é que pode então não é pelo ato é pós decisão 20 anos após então então tem que pois é mas tem não pode ser antes quem quem condena ou absolve é o poder judiciário não é administrativamente então tem essa contradição só queria fazer essa observação bem lembrado vamos parecer emitido em discussão não havendo o que queira discutir em série de discussão o presidente de proposta recebeu três emendas e retorna às comissões nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária presidente posso fazer a declaração de voto por favor antes porém deputada marta rocha eu queria declarar aqui o meu voto favorável ao projeto de lei 4150 de 2021 que promove o tombamento da calçada da fama existente na praça do lido em copacabana e ao fazer a minha declaração de voto favorável eu quero também homenagear a sociedade de amigos de copacabana eu tive a felicidade deputado do Anderson de ser delegada titular da delegacia de copacabana por 12 anos perdão por dois anos e naquele momento que eu estive tinha uma relação muito próxima da comunidade ali nós temos um dos mais atuantes conselhos comunitários de segurança pública e percebemos então a importância dessa calçada calçada da fama que está na praça do lido em copacabana que surgiu a partir de uma iniciativa de uma moradora da senhora Ema da Fonseca em setembro de 2004 naquele momento contava com o apoio da prefeitura e apenas fazer o registro das importantes personalidades que são retratadas ali cada uma dessas personalidades representam uma estrela de granito e eu quero destacar que entre outras pessoas a Romy Medeiros da Fonseca que foi a primeira mulher a lutar na justiça pela possibilidade de não depender da autorização do marido para poder viajar ou ter um passaporte e destacar também a nossa queridíssima Eloneida Stuart que eu tenho certeza que vossa excelência aqui conviveu com ela como deputada deputada estadual do PT uma liderança feminista portanto Rosemarie Murar ali está também Dercy Gonçalves Elke Maravilha entre outras pessoas então parabéns ao deputado Anderson Moraes pela sensibilidade de promover essa iniciativa e deixar aqui o meu um abraço cheio de saudade para todos os moradores de Copacabana muito obrigada primeiro aqui agradecer a todos os deputados pelo apoio ao nosso projeto ao projeto 4731 barra 2021 que foi recebido no nosso gabinete pela senhora Lena uma moradora muito antiga de Copacabana uma pessoa que ama aquele local e que trouxe a demanda para o nosso gabinete para que nós pudéssemos não só fazer o projeto de lei para tombar para fazer o tombamento como patrimônio histórico da calçada da fama mas também poder trazer a discussão e poder trazer esse tema para a Assembleia Legislativa chamando a atenção de que aquele local se encontra de uma certa forma muito jogado pelo poder público e como a deputada Marta Rocha que mesmo falou é um local que tem uma história por si só que tem uma história linda de passagem de passagens de várias pessoas que ali hoje ficam sendo recordadas pelos seus nomes estarem impressos ali e muitos desses nomes até doutora Marta Rocha você passa ali e você não consegue nem ler mais então assim agradecer mais uma vez a Assembleia Legislativa agradecer a todos os deputados que colaboraram com o nosso projeto e colocar aqui a disposição da coautoria do projeto para os deputados que assim acharem por bem participar muito obrigado presidente senhores e senhores deputados deputado Anderson Moraes está concedendo coautoria ao projeto deputada Marta Rocha Bebeto Eleomar Eleomar Lucinha Chico Machado Sérgio Fernandes Renata enfermeira coisa linda pessoal PSL juntos Mônica presidente os brutos também amam diz o diz o Anderson Deputada Mônica também quer ser coautora deputada ok eu estou rindo nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus subtenente Bernardo subtenente Bernardo também coautor iniciamos o nosso trabalho está aberta a sessão a presidência convida deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na centésima nonagésima sessão extraordinária que iniciada às 16 horas e 20 minutos encerrou-se às 16 horas e 48 minutos presidente ao final era possível pela ordem? sim ao final por favor ao final por favor tá bom anuncio em regime de urgência discussão única projeto de lei 4424 de 21 de autoria do deputado Sérgio Fernandes que autoriza o poder executivo a considerar a carga horária e as gratificações dos diretores gerais diretores adjuntos e membros da equipe técnica pedagógica para 40 horas semanais pedindo de pareceres das comissões de constituição de justiça de educação servidores públicos e de orçamento para emitir parecer pela comissão de constituição de justiça deputado Chico Machado senhor presidente pela constitucionalidade da matéria pela comissão de educação deputado Flávio Serafini senhor presidente em primeiro lugar eu quero parabenizar o deputado Sérgio Fernandes por a iniciativa desse projeto de lei quero parabenizar a todos os diretores orientadores pedagógicos todos aqueles que compõem as equipes diretivas das escolas estão aqui representados também pela DERJ pela associação de diretores das escolas públicas do Rio de Janeiro porque esse projeto ele é fruto de um diálogo que está aberto hoje na rede entre os diretores com a secretaria de educação que nós da comissão de educação fazemos parte e que o deputado Sérgio Fernandes sintetizou nesse projeto de lei a gente tem uma situação na frente de muitas escolas que nós temos professores eleitos diretores com uma carga horária de 16 horas que assumem a direção das escolas e não são remunerados por passar a trabalhar 40 horas eles recebem sim uma gratificação para exercer a função de diretor mas a gratificação por exercício da função de diretor não resolve a questão de uma distorção que se dá do aumento da carga de trabalho desses diretores que acabam sendo subremunerados pela função que exercem a gente tem uma reunião marcada inclusive com o secretário de educação vamos realizar na semana que vem junto com a DERJ junto com os deputados da comissão de educação e hoje vem a pauta esse projeto pertinente que contribui com esse debate então o parecer da comissão de educação é favorável com emenda parabenizando o deputado Sérgio Fernandes e todos os diretores aqui presentes essa é uma luta que vai continuar e que nós vamos até a vitória pela comissão de servidores públicos deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim deputado Flávio Serafine senhor presidente mais uma vez para dar o parecer eu fico feliz de dar dois pareceres nesse projeto que é tão importante para essas categorias então o parecer é favorável com emenda seguindo o parecer da comissão de educação pela comissão de orçamento deputado Anderson Moraes deputado Anderson Moraes favorável presidente os pareceres os pareceres emitidos em discussão para discutir aqui ó para discutir nós faltam oito minutos para encerrar os trabalhos tem várias inclusões para serem votados tem problema nenhum vamos votar às 17 horas eu vou encerrar eu vou encerrar a sessão para discutir deputado Valdeck seguido deputado Sérgio olha só presidente eu fui solicitado o senhor pela ordem até porque eu estou aqui aguardando votar o meu projeto eu assisti a votação de todos os projetos emiti o parecer participo da sessão e o senhor fez um acordo de votar as matérias vota-se as matérias depois o pessoal depois os deputados utilizam no final do expediente está certo faz a declaração de voto eu posso participar do acordo e fazer uma intervenção depois não tem problema nenhum nenhum problema combinado ok Sérgio ok então para as declarações ao final os pareceres emitidos em discussão não havendo que queira discutir se é a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a autógrafo anuncio regime de urgência discussão única projeto de lei 45 7321 de autoridade deputado delegado Carlos Augusto dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas nos casos da prática de revacinação da outras providências dependendo de pareceres as comissões de condição de justiça de saúde servidores públicos e orçamento para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Chico Machado pela constitucionalidade com emenda pela comissão de saúde deputada Marta Rocha parecer favorável pela comissão de servidores públicos deputado Flávio Serafini anunciar as galerias que o projeto 4424 foi aprovado e vai a sanção para vai para o executivo para a sanção deputado Flávio presidente é o projeto 4573 parecer favorável pela comissão de orçamento deputado Anderson Moraes favorável presidente os pareceres emitidos em discussão não havendo queira discutir e cerrada a discussão o presidente proposta recebeu quatro emendas e retorno às comissões projeito de resolução 68321 de autoria deputado Jaumir Júnior concede medalha tiradente respectivo diploma ao senhor Ângelo Barbosa Castro tenente coronel da polícia militar do estado do Rio de Janeiro parecida comissão de normas internas e proposições externas favoráveis do deputado Chico Machado em discussão não havendo queira discutir e cerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneça como estão aprovado vai a promulgação com voto pela abstenção do novo projeito de resolução 689 de 21 de autoria deputado Renato Zaca concede medalha tiradente respectivo diploma doutora Maria Tereza Ribeiro Fontes parecida comissão de normas internas e proposições externas favoráveis relator deputado Márcio Canella em discussão não havendo queira discutir e cerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneça como estão aprovado vai a promulgação com voto do novo incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária de primeira discussão projeto de lei 4576 de 2021 de autoria dos deputados Lucia e Luiz Paulo que institui o programa pequenos órfãos da covid-19 que dispõe sobre o auxílio financeiro às crianças e adolescentes perderam seus provedores seu provedor vítima do novo coronavírus da outra providência outras providências pareceres da comissão de correção pela condicionalidade e ação da criança adolescente do idoso favorável defesa dos direitos humanos a daninha favorável de assuntos principais de desenvolvimento regional favorável de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável tratou de deputado Márcio Pacheco Rosane Félix Danio Monteiro Carlos Macedo e Márcio Canella dependendo de parecente das comissões de condição de justiça assuntos da criança e do adolescente do idoso defesa dos direitos humanos assuntos principais de desenvolvimento regional e de orçamento está presente aqui conosco o deputado federal nosso amigo é o irmão Ottoni de Paula seja bem-vindo Ottoni para emissão de parecí pela comissão de correção de justiça deputado Chico Machado senhor presidente favorável as emendas 1, 2, 3, 4, 7 e 10 contra as demais emendas concluindo por substitutivo presença defere por divórsel e pela comissão de assuntos da criança e do adolescente do idoso deputada Rosane Félix acompanhe parecendo o CCJ senhor presidente obrigado pela comissão de defesa dos direitos humanos deputada Dani Monteiro deputada Dani Monteiro senhor presidente o presente projeto de lei é de autoria do deputado Luiz Paulo e Lucinha um projeto extremamente meritório e sensível com a atual conjuntura que vivemos e os órfãos diversas crianças e adolescentes que ficaram desamparados nessa perspectiva da pandemia da perda da perda dos seus responsáveis diretos então o projeto recebeu dez emendas de plenário as emendas de um a sete elas adequam a proposta para reforçar o envolvimento do conselho estadual de defesa da criança e do adolescente o seredica e também melhoram a rendação afinam e reajustam algumas questões ali uma vez que também reduzem reduzem alguns benefícios mais gerais algumas emendas ali então outras emendas eu preferi rejeitar no parecer da comissão sendo assim o parecer é favorável das emendas por aspecto e contrário às demais emendas ok Dani obrigado pela comissão de assuntos municipais deputado Chico Machado favorável seu presidente pela comissão de orçamento deputado Anderson Moraes deputado Anderson Moraes deputado Eleomar Coelho favorável presidente os pareceres emitidos em discussão em votação parecer da comissão de constituição e justiça conforme a final de redação os senhores que aprovam nesse que estão aprovados vai autógrafo incluído na ordem do dia de acordo do parágrafo do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 19 e 13 de 20 de autoria deputado coronel Salema constitui critérios para prestação auxílio proteção e assistência aos servidores pertencentes aos quadros da polícia civil polícia militar inspetores segurança penitenciária corpo de bombeiro polícia corpo de bombeiro militar agentes sócio-educativos vítimas de violência no estado do Rio de Janeiro e da outras providências prendendo de pareceres das comissões constituição e justiça de segurança pública de polícia defesa civil servidores públicos de saúde e de orçamento questão de ordem deputada Dani Monteiro só para evocar o parecer da comissão de defesa dos direitos humanos e estadunidenses presidência defere pedido de vossa excelência pela comissão de concessão de justiça deputado Chico Machado pela constitucionalidade senhor presidente com emendas pela comissão de segurança pública deputado coronel Salema deputado coronel Salema deputada Marta Rocha parecer favorável pela comissão de defesa civil deputado Rosenberg Reis deputado subtenente Bernardo acompanha CCJ aqui peraí rapaz pela comissão de servidores públicos deputado Rodrigo Amorim fala aqui Rodrigo deputado Rodrigo Amorim parecer favorável senhor presidente pela comissão de saúde deputada Marta Rocha outone um abraço parecer favorável pela comissão de orçamento deputado Anderson Alexandre perdão Anderson Moraes deputado Eleomar Coelho favorável presidente os pareceres emitidos em discussão não havendo queira discutir encerrada a discussão perdão antes porém deputada Dani Monteiro comissão de direitos humanos obrigado presidente o parecer no mérito é favorável pareceres emitidos agora sim em discussão não havendo queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões projeto de lei 4731 de 21 de autoridade do deputado Anderson Moraes que institui os serviços de atendimento móvel às mulheres vítimas de violência no estado do Rio de Janeiro da forma que menciono pendendo de pareceres das comissões de constituição de justiça defesa dos direitos da mulher segurança pública ação de polícia e de orçamento para emitir parecer pela comissão de constituição de justiça deputado Chico Machado pela constitucionalidade com emenda senhor presidente pela comissão de defesa da mulher deputada enfermeira Rejane presidente garantir a segurança das mulheres que decidem fazer essas denúncias de violência doméstica é fundamental então a comissão de mulheres melhorou o projeto apresentando três emendas então parecer favorável com emendas pela comissão segurança pública deputada Marta Rocha elogiando a iniciativa do deputado Anderson Moraes o nosso parecer é favorável pela comissão de orçamento deputado Eleomar Coelho favorável presidente os pareceres emitidos em discussão não haveria que queira discutir em cerrada a discussão o presidente proposta recebeu dez emendas e retorna as comissões antes das declarações de votos a sobre a mesa requerimento requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3669 de 18 deputada Marta Rocha senhores que aprovam o comissão aprovado requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei de minha autoria de número 1429 deputada Lucinha senhores que aprovam o permaneço como está aprovado requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 4894 deputado Gustavo Schmidt senhores que aprovam o permaneço como está aprovado requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4695 de 21 deputada enfermeira Regiane senhores que aprovam o permaneço como está aprovado requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 4196 de 21 deputada Lucinha A presidência, antes de encerrar os trabalhos, deseja a todas e todos boa tarde, convidando mais uma vez para estarmos daqui a pouco às 18 horas no Palácio Tiradentes, na exposição Dante Alighieri. Também lembrar que o dia de amanhã às 10 horas estaremos em Itaguaí, também pelo Zoom, com um debate sobre o passaporte do futuro, o passaporte para o futuro, o fundo soberano. Eu vou passar a declaração de voto e aí o Rodrigo vai falar primeiro o deputado Valdeck, que estava aí discussando, e aí depois passo para o autor e aí vem para o Rodrigo, um para cada um. O meu era só para abrir com a autoria. Com a autoria, o deputado Sérgio Fernandes está oferecendo. Presidente, na verdade o meu som pela ordem, para dar a coautoria, a indicação legislativa dos executivos públicos. E uma questão simples, amanhã às 10 horas nós faremos, no âmbito da Comissão de Servidores Públicos, uma audiência pública que estará com a minha presença, o deputado Luiz Paulo, sobre a CEAP. Flávio Serafini também vai estar presente, foi aprovado na comissão, vice-presidente da comissão. E dizer, parabenizar o deputado Chico Machado, presidente. Foi o parecerista nessa tarde, nós estivemos aqui dando a cobertura, né deputado Valdeck? Dando a cobertura para aqueles que estão no interior sabem o que isso significa. Dando cobertura ao deputado Chico Machado e parabenizar a atuação do deputado. O deputado Valdeck e o deputado Rodrigo Apoio. Eu, eu, então primeiro com a autoria ao projeto do deputado Sérgio Fernandes. Deputada Marta, deputada Renata, deputado Valdeck. Baixa aqui para mim. Ele ou Marco aí. Deputada Lucinha, deputada, deputado Samuel, deputado Noel, deputado Flávio Serafini, Luz Paulo, Mônica Francisco, Mônica Chico, enfermeira Ceciliana, deputada, deputado Rubens Bom Tempo, deputado Bebeto. Agora a cobertura, ele ou Marco ele. Bota o subtenente também. Deputado, agora a indicação legislativa do deputado Rodrigo Amorim, em relação aos servidores. Deputado Sérgio Fernandes. Deputado Sérgio Fernandes, o deputado Rodrigo Amorim, indicação. Então, Sérgio Fernandes, Rosane Félix, Marta Lucinha, Samuel Noel, Chiquinho da Mangueira nos dois, Bebeto nos dois, deputada Mônica. Deputado Carlos Míndia nos dois. E Carlos Míndia nos dois. Eliomar. Eliomar nos dois. Pela ordem, senhor presidente. Já, já. Então, a deputada Lucinha está oferecendo coautoria ao projeto dela. Deputada Lucinha e Luiz Paulo. Marta Rocha, Valdeque, Bebeto. Eliomar. Mônica Francisco, presidente. Já tinha falado com a deputada Lucinha. Mônica Francisco, Noel, Flávio Serafini. Eu queria aqui anunciar aos presentes que em toda a legislatura passada nós tivemos 4.584 projetos apresentados. Isso foi do ano de 15 ao ano 18, na verdade até janeiro de 19. Tivemos 4.584 projetos apresentados. Até o dia de hoje, estamos para completar o terceiro ano dessa legislatura. Já foram apresentados 5.088 projetos. Perdão, 5.008 projetos. Parabéns, deputadas, as deputadas e deputadas e principalmente aos nossos assessores e assessoras, que muitas das vezes são... Às vezes tem a ideia, mas quem põe no papel são os nossos assessores. Então, parabéns a todas e todos. Antes de encerrar os trabalhos, dizer que vocês vão ter a felicidade de não me ver na próxima semana. Estarei distante. Vai ser mais calmo, né? Fazer uma pauta mais tranquila. Só botar aqueles projetos do Mink, do Flávio, da Renata, do PSL. Vai ser muito tranquila a pauta na próxima semana. Estão rindo? Ok. E amanhã também é dia dos nossos queridos professores e professoras. Parabéns. Parabéns. Então, está na Marta, Rosane, volta para o Valdeck e assim sucessivamente. Quero convidar aqui... Queria, enfermeira. Está na Marta, em seguida, por favor, Marta, você pode ficar aqui? Posso. Vou fazer a pauta. Rapidamente, presidente. Inicialmente, saudar, obviamente, os professores. Eu, que sou do PDT, então, eu nunca me canso de repetir a frase do professor Dacir Ribeiro. Vamos construir escolas para não construir presídio. E não há profissão mais importante do que a profissão dos professores. E parabéns às mulheres. As mulheres que se destacam nessa atividade tão importante. Presidente, rapidamente, eu queria aqui dizer que fui surpreendida com o veto do governador no projeto de lei que concede a renda mínima emergencial às pessoas diagnosticadas com tuberculose pulmonar em processo de tratamento. Esse não é um projeto meu apenas, é um projeto do deputado Rubens Bontempo, deputado Valdec, deputado Andrés Ciciliano e Marta Rocha. E, para a surpresa nossa, o veto veio sob dois parâmetros. O primeiro, alegando que a iniciativa era exclusivamente do Poder Executivo. Nós poderíamos aqui enumerar inúmeros projetos que não foram de iniciativa do Poder Executivo, com o mesmo entendimento, com o mesmo viés, mas entender o senhor governador de fazer valer a iniciativa desse argumento da iniciativa do Poder Executivo pela competência privada. E, mais grave do que isso, é, no segundo argumento do veto, indicar que a fonte de custeio precisa estar estabelecida, observando os limites às despesas já criadas. E aí, senhor governador, eu quero pedir à vossa excelência que faça a leitura do artigo 4º do referido projeto, porque nós tivemos o cuidado de fazer essa previsão legal. No artigo 4, colocamos que deverá ser apresentado um estudo de impacto financeiro e econômico, observando aí o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias. E assim sendo, né, eu confio no bom senso dessa casa, essa casa se manifestou em tempo total, de forma integral, o apoio à questão da tuberculose e há, por parte do presidente André Ciciriano, um entendimento de apoio, né, nós temos discutido aqui de apoio a iniciativas para o enfrentamento da tuberculose. A iniciativa do presidente foi atender ao Fórum Brasileiro de Tuberculose, então eu não tenho a menor dúvida que, retornando à casa, nós teremos a oportunidade de derrubar esse veto. Muito obrigada. Deputada Rosane. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentando também vocês que estão assistindo, nos assistindo através do TV Alerj. Aproveito para cumprimentar todos os professores, né, que estão nos assistindo, também estão aqui no plenário. Senhor presidente, eu vim acompanhando a sessão online, só que eu acelerei porque eu precisava chegar aqui no plenário para falar isso pessoalmente. O que que acontece? Eu recebi uma denúncia no meu gabinete, inclusive já estou encaminhando um ofício para a Secretaria de Educação, né, porque eu preciso saber exatamente do que está acontecendo, a gente precisa aí de explicações, a gente precisa que apure os fatos. O que que acontece? É um fato inusitado. No Colégio Estadual Brigadeiro Castrioto, em Niterói, os alunos que tomaram vacina, presta atenção nisso, deputado Rodrigo Amorim, estão tendo um desempenho melhor do que os alunos que não tomaram, pasmem. Mas não é porque eles têm anticorpos ou estão com anticorpos, não, é porque apresentaram comprovante de vacinação. Isso é literalmente um absurdo. Então, senhor presidente, o professor da matéria está dando quatro pontos em média, gente, quatro pontos em média para criança ou adolescente que apresentam comprovantes de vacinação. É um fato grave, é um fato que precisa ser apurado. Como presidente da Comissão da Criança e Adolescente, eu não vou ficar omissa. Eu quero chamar a atenção de todos os parlamentares, todos os deputados e deputadas. E fica aqui o meu protesto e, mais uma vez, estamos encaminhando um ofício à Secretaria de Educação. Por quê? É sem palavras, não é, gente? É realmente lamentável a criança ganhar mais pontos, aliás, quatro pontos, que é muito ponto, por conta que apresentou o comprovante de vacinação. Muito obrigada, senhor presidente. Nada mais havendo atrasado... Declaração de voto, deputada Marta Rocha, por favor. Ah, desculpe, deputado Valdeck. Sem problemas, sem problemas. Me perdoe. Deputado Valdeck, deputada Lucinha, depois eu vou pedir ao deputado Valdeck que nos auxilie aqui na presidência, por favor. Deputado Valdeck, por favor. Deputada Marta Rocha, eu justamente estava inscrito para fazer esta declaração de voto sobre o projeto de lei 4.424 do deputado Sérgio Fernandes, que trata das equipes dirigentes das nossas escolas estaduais. Mas quero dizer que votei, obviamente, favoravelmente ao projeto. E, se V. Exª me permitir, eu queria fazer esta declaração de voto pegando na mão de um grande educador brasileiro, nascido na Bahia, na cidade de Caetité, me refiro a Anísio Teixeira. Anísio Teixeira dizia que a escola pública é a principal instituição republicana. E eu concordo com ele, concordo que a escola pública tem centralidade entre as instituições republicanas e que dirigir a escola pública é uma missão da mais elevada importância e relevância social, pedagógica e pública. Por isso, o projeto do deputado Sérgio Fernandes busca fazer com que o governo do Estado reconheça que a carga horária exercida por aqueles e aquelas que integram as equipes dirigentes das nossas escolas é uma carga horária integral. Eu vivi a experiência de dirigir escola. Eu dirigi escola de ensino superior, não de educação básica. É uma dedicação permanente. São vários aspectos administrativos, financeiros, pedagógicos, institucionais, operacionais, enfim. Nesse sentido, muitas vezes, profissionais de educação que têm uma carga horária de 16 horas ou de 30 horas, quando são eleitos para dirigir as suas escolas, exercem uma carga horária muito maior. E é preciso haver, deputada Lucinha, um reconhecimento remuneratório em relação a essa carga horária estendida, ampliada. Que, aliás, nós sabemos, se estende, inclusive, nos finais de semana. Se estende no turno da noite, quando as escolas funcionam durante o dia. E o que falar das escolas que funcionam em três turnos consecutivos. Por isso, é muito importante garantir reconhecimento, profissionalização, respeito a homens e mulheres na educação básica, sobretudo mulheres, diretoras, diretoras adjuntas, coordenadoras pedagógicas, orientadoras, enfim, que integram esse colegiado, esse coletivo dirigente. E é muito importante que haja reconhecimento, entre outros aspectos, reconhecimento remuneratório para esse papel. Mas ainda, levando-se em conta que estamos votando nesta matéria, na véspera do dia 15 de outubro, dia da professora, dia do professor, meus colegas, eu sou professor, é o que eu sou. É o que eu sou. Eu sou deputado circunstancialmente, mas o que eu sou permanentemente, com muito orgulho, é professor da Faculdade de Educação, do Programa de Pós-Graduação e Educação da Universidade Federal Fluminense. E é também com esse olhar de educador que eu me dirijo a essas diretoras, a essas dirigentes, a esses profissionais de educação, esses profissionais de educação das equipes de direção das nossas escolas estaduais, com a palavra de gratidão, de respeito, de reconhecimento. Mas isso tudo tem que sair do discurso e encontrar materialidade na lei e na remuneração desses profissionais. Portanto, parabéns às nossas direções de escolas, parabéns às nossas equipes dirigentes, todo o nosso reconhecimento e parabéns ao deputado Sérgio Fernandes, que nos provocou com essa matéria tão oportuna. Viva a escola pública, viva os seus dirigentes e as suas diretoras. Para a sua declaração de voto, o deputado da Lucinha, que nos abriantou com um belíssimo projeto nessa tarde. Eu queria primeiro parabenizar o deputado Sérgio Fernandes pela apresentação desse projeto, que é um projeto que valoriza o diretor de escola e toda a equipe pedagógica que trabalha na direção da escola. Vamos fazer justiça a esses profissionais de educação que são dedicados e incansáveis nas suas escolas. Ao mesmo tempo, eu queria aproveitar, deputada Marta Rocha, para dizer que nós conseguimos agora a liberação do presidente da casa, através da minha presidência como presidente da Comissão de Saneamento Ambiental, na qualidade de presidente dessa Comissão de Saneamento Ambiental, levando em consideração as duas audiências públicas deliberadas anteriormente, já aprovada por essa presidência da LERJ, e tendo em vista a importância dos temas da sociedade no nosso Estado, solicita autorização para a realização presencial na sala de reuniões da Comissão Permanente das audiências públicas tão importantes que trata da questão da CEDAI, que trata da audiência pública sobre as obras de proteção, manutenção e ampliação do sistema de tratamento de água do Gondú, e também a audiência pública sobre o leilão da CEDAI, que é o Bloco 3, que reúne 22 bairros na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e pega vários municípios. Então, essa audiência pública, o presidente André Sireno já autorizou, vai ser realizado já 28, o deputado Valdeck também solicitou a participação pela comissão dele, a nobre deputada Marta Rocha deve se recordar que ela mesmo solicitou que essa audiência pública fosse realizada, no sentido de garantir uma ampla discussão em relação à questão de uma ampliação do atendimento da nossa população, não só da Baixada Fluminense, da cidade de Janeiro como um todo, de água de qualidade. Então, foi aprovada através da comissão, a deputada Marta Rocha solicitou também essa audiência pública, e hoje, graças a Deus, já 28, agora desse mês, nós estaremos realizando essa audiência pública, o presidente solicitou que fosse um número pequeno de pessoas para aglomerar, então nós iremos convidar a prefeitura de Nova Iguaçu, que parece que está interessada na matéria, já que pega a questão do Guandu, município de Nova Iguaçu, mas também o presidente da SEDAI, todo o Ministério Público e a Defensoria Pública, a senhora como deputada, os demais que são membros importantes aqui do Parlamento, que querem discutir essa questão principal, que é a questão do abastecimento de água para a nossa população. Obrigada. Deputada Lucinha, mais uma vez, elogiar, agradecer aí a aprovação da audiência, me permitia sugerir o nome de um professor da UERJ, professor Adacto, que é, inclusive, um dos maiores estudiosos, presta, inclusive, assessoria ao Ministério Público nas questões relativas ao Guandu. Então, desde já, eu solicito a deputada Marta Rocha, que vai ser dia 28, estender esse convite a esse professor para que ele possa estar presente e contribuir o máximo que essa audiência pública tem de alguma forma. Nós temos que resolver a questão da ampliação da estação do Guandu. Vai faltar água mais uma vez. E a obra que você sabe, tanto quanto o deputado Sérgio Fernandes, o valor é tão irrisório. E por que não se faz a ampliação da estação do Guandu? Muito obrigada. Um abraço. Deputado Sérgio Fernandes, para a sua declaração de voto. Boa tarde, presidenta, deputada Marta Rocha. Venho aqui destacar a minha alegria, a minha felicidade da aprovação desse projeto, que valoriza o diretor das nossas escolas, gestores de extrema importância, a gente que conhece o chão da escola, a realidade da unidade escolar, a gente sabe o quanto esses diretores e toda a sua equipe diretiva se desdobram para cumprir o seu papel. É parte de infraestrutura, é parte pedagógica, é parte administrativa. E a gente, conversando com esses profissionais, percebendo a dedicação e a doação que cada um deles oferece para os nossos alunos, para aquela unidade escolar, a gente identificou essa distorção, essa completa ausência de isonomia, de termos diretores com um salário base equivalente a 16 horas, alguns diretores de 22 horas e meia, e outros de 30 horas, e aqueles de 40 horas. E a gente tem a certeza absoluta que o diretor trabalha muito mais do que 40 horas. Ele se dedica e, de fato, se doa integralmente para a unidade escolar. Então, com esse projeto, a gente busca corrigir essa distorção, ao mesmo tempo valorizar esse profissional de educação que tanto possibilita que os nossos alunos aprendam, voem alto. E, como eu venho falando, a gente discute muito aqui na LERJ o desenvolvimento econômico do nosso Estado, a necessidade de geração de emprego e renda. Mas isso, de fato, só vai acontecer, só vai se concretizar e gerar frutos se houver investimento na nossa educação, pois são os nossos jovens que vão ocupar esses postos de trabalho e vão permitir que o Estado do Rio de Janeiro volte a crescer. Então, não é uma vitória dos professores, porque isso é direito dele, mas é um reconhecimento da LERJ a essa dedicação. Fico muito feliz dessa aprovação na véspera do dia do professor. E deixo aqui o meu agradecimento, carinho, admiração e gratidão a todos os professores que se dedicam a acolher e ensinar os nossos alunos. Muito obrigado. Deixa eu convidar os professores que desejarem vir ao plenário, por favor, estejam conosco. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, encerra-se a ordem do dia e inicia-se o expediente final. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Não estando presente, o próximo orador inscrito é o deputado Hegelmar Coelho. Deputado Hegelmar Coelho. Não se encontrando presente, o deputado Flávio Serafini. Deputado Flávio Serafini. Não se encontrando presente, o deputado Valdeque Carneiro. Vossa Excelência tem 10 minutos para a sua manifestação. Passa a presidência o deputado Sérgio Fernandes para a conclusão do expediente final. Muito obrigada a todas e todos que nos acompanham pela TV Alérgico. Me esperem, por favor, que eu quero cumprimentá-los. Sr. Deputado Sérgio Fernandes, que passa a presidir este expediente final. Senhoras e deputadas e deputados que permanecem em sessão, ainda que de forma remota. Cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV Alérgico, que nos seguem pelas redes sociais, imprensa, assessorias parlamentares, colegas de trabalho, de modo geral, aqui da Assembleia Legislativa. Naturalmente, ao assumir a tribuna para fazer a minha manifestação no expediente final, ainda quero, deputado Sérgio Fernandes, sob a presidência de Vossa Excelência, enaltecer mais uma vez esta propositura de autoria de Vossa Excelência, que além do seu conteúdo pertinente, ainda se faz acompanhar do seu gesto generoso de abertura para a coautoria, pois a proposta reconhece o que é necessário reconhecer, que é a dedicação integral daqueles e daquelas que integram as equipes dirigentes das nossas unidades escolares e que, portanto, devem ter, por parte do Poder Executivo, o reconhecimento de que a sua carga horária durante o período que estejam exercendo esta função de tão elevada importância e de tão intensa dedicação seja reconhecida com uma carga horária máxima de 40 horas, de forma a fazer jus ao tempo de trabalho dedicado por esses profissionais e, sobretudo, por essas profissionais. Portanto, um projeto muito importante que nós aprovamos aqui hoje e esperamos vê-lo sancionado em breve e, sobretudo, concretizado e materializado nas condições objetivas de trabalho dessas profissionais de educação, desses profissionais de educação. Isso dito, eu quero aqui repercutir o importante evento de que participei na manhã de hoje, em Niterói, que foi o lançamento do Fórum de Educação em Direitos Humanos. Quero cumprimentar a Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Niterói na figura do secretário Rafael Costa e de toda a sua equipe, além dos coletivos, e não são poucos, da sociedade civil, que se articularam com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Niterói para promover hoje esse Fórum de Educação em Direitos Humanos com o objetivo de discutir a minuta de um ato normativo que, portanto, instituirá a política municipal, o programa municipal e a política municipal de educação e direitos humanos na cidade de Niterói. Cumprimento o Axel, prefeito de Niterói, e particularmente a sua equipe da Secretaria de Direitos Humanos, de novo, tendo o Rafael Costa à frente, também o Gérsei, que é o coordenador dessa área na Secretaria, o coordenador da área de Educação e Direitos Humanos, que foi, inclusive, assessor parlamentar aqui na Assembleia Legislativa, portanto, trabalhou conosco durante um período. E eu quero, sobretudo, ressaltar a oportunidade desse trabalho e desse tema e dessa política nos tempos em que vivemos. Do que falamos quando fazemos menção à educação em direitos humanos? Ora, nós fazemos referência a um processo formativo de caráter permanente e transversal, ou seja, de caráter permanente, porque não é pontual, não é tópico, não é apenas um dia ou uma semana, é uma agenda continuada, é uma política de Estado, é a formação de uma cultura, de uma cultura de formação em torno dos valores da educação e direitos humanos, em torno dos valores altruístas, humanistas, republicanos, como, por exemplo, a dignidade da vida humana, a liberdade, seja a liberdade de expressão, de manifestação, de organização, a liberdade religiosa, a igualdade, o respeito à diversidade, qualquer que ela seja, em qualquer ramo ou natureza da vida, o projeto da construção de uma cultura de paz em oposição a uma sociedade violenta, ou seja, valores que se opõem, que se contrapõem à ideia de ódio, de intolerância, de violência, que infelizmente tem pautado a atitude e a ação de certos nichos da sociedade, inclusive inspirados e provocados pelo próprio presidente da República neste momento. Então, se o tema de educação e direitos humanos, ele é um tema importante a qualquer tempo, em qualquer conjuntura, em qualquer contexto, nestes tempos sombrios e soturnos em que vivemos no Brasil, em que a violência, o ódio e a intolerância se fazem presentes, inclusive, por dentro do Estado brasileiro, pelas práticas, discursos e atitudes de dirigentes brasileiros, a começar pelo presidente da República, é fundamental que no plano local, no plano dos municípios, que no plano dos Estados, haja agendas públicas, haja políticas públicas que remem contra a maré e apontem em outra direção, no sentido, portanto, da prevalência dos direitos humanos. E aí, esses direitos não são etéreos. Aliás, há um debate que eu considero um falso debate, que tenta opor, Sérgio Fernandes, ativistas, defensores, movimentos, entidades no campo dos direitos humanos, tentam opor esse campo ao campo da segurança pública. Nada mais equivocado. É perfeitamente possível uma política de segurança pública e a atuação profissional de agentes de segurança pública sintonizados com a pauta dos direitos humanos, com a defesa dos direitos humanos, a começar pela defesa da vida, que é o principal direito. Por isso, eu quero ressaltar como que uma cidade como Niterói, digamos assim, ganha visibilidade, ganha notoriedade ao apontar na direção de uma política pública. Insisto, não é um evento, Sérgio, não é uma agenda de hoje, não é uma semana. Tudo bem, as semanas, os seminários, as jornadas pontuais também têm relevância, mas eu estou falando de uma agenda permanente, de uma política pública e que atravessa o conjunto do governo. Com alegria, eu vi presente ali na proposta dessa política pública a escola de governo e gestão de Niterói, ligada à Secretaria de Planejamento, à Secretaria de Assistência Social, à Secretaria de Ordem Pública, inclusive a Guarda Municipal especificamente, atuando muito intensamente em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos. Eu quero, portanto, ressaltar esse caráter de política permanente, esse caráter de transversalidade e lembrar a todos e todas que ainda fazem esse debate raso, aqueles e aquelas que ainda fazem aquele debate raso de que os direitos humanos são aqueles que defendem bandidos, defendem... Mas quanta bobagem, quanta sandice, quanta asneira. Os direitos humanos são direitos concretos, é o direito à vida, é o direito à educação e hoje tratamos disso aqui, quando valorizamos os diretores de escola, Sérgio, estamos tratando do direito à educação, de uma educação digna, de uma educação de qualidade, é o direito à saúde, é o direito à habitação, é o direito ao saneamento, todos esses são direitos humanos, o direito à liberdade, o direito à expressão livre. Portanto, não dá para colocar a pauta dos direitos humanos como uma agenda fluida, como uma agenda etérea, como uma agenda quase esotérica, quando, na verdade, ela trata de questões concretas, da vida concreta, do mundo concreto, de um cotidiano concreto. E, para isso, é preciso que os governos, nas suas diferentes áreas de atuação, incorporem, assimilem essa cultura de valorização, de inculcação, de fortalecimento desses valores, que, eu repito, são valores altruístas, são valores humanistas, são valores republicanos, que querem fortalecer a convivência humana, na diferença, na diversidade, no respeito, e, portanto, quero aqui saudar, de maneira muito entusiasmada, e agradecer por ter recebido o convite e tive o privilégio de poder me deslocar e participar da abertura desse importante Fórum de Educação e Direitos Humanos, hoje, em Niterói. Saúdo, mais uma vez, a equipe da Secretaria Municipal de Direitos Humanos de Niterói, na figura do secretário Rafael Costa, e, particularmente, do Gérsei, que é o coordenador de Educação e Direitos Humanos daquela secretaria. E, por último, hoje eu vou fazer aqui uma nota pessoal, que eu raramente faço, mas hoje eu tive o privilégio de participar, ainda que brevemente, de uma confraternização, enfim, com poucas pessoas, com todo o cuidado, nós não éramos nem 15 pessoas, mas do grupo de pesquisa que eu coordeno na UF há muitos anos, há 20 anos, a gente só vinha se encontrando virtualmente há mais de um ano e meio, e hoje eu encontrei com as minhas colegas, pesquisadoras do grupo de pesquisa em políticas públicas de educação, da Faculdade de Educação da UF, o grupo, e agradeço muito pela oportunidade de terem proporcionado esse encontro entre pessoas que trabalham juntas, pensam juntas em educação, formulam ideias, trabalhos, teses, dissertações, enfim, livros, e hoje tivemos a oportunidade de nos reencontrar, enfim, quase todo o grupo, presencialmente, trocar afetos, trocar amabilidades, trocar, digamos assim, gestos afetuosos, porque isso faz parte também do nosso cotidiano, isso nos realimenta, e o mundo digital, o mundo remoto, embora tenha nos proporcionado alternativas no contexto da pandemia, mas ele jamais substituirá a interação humana, a interação presencial, a interação física, a interação lastreada no afeto, no toque, no abraço, enfim, e isso a gente fez hoje no nosso grupo de pesquisa, depois de mais de um ano e meio, e eu saúdo isso aqui com muita alegria. Obrigado, Sérgio. Obrigado, deputado Valdeque Carneiro. Não havendo mais oradores inscritos, e nada mais a tratar na presente sessão, declaro encerrada. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio.